Bora então! Bom pessoal, antes desse vídeo começar, eu quero falar pra vocês que eu sou péssimo em ler roteiro. Vocês sabem que eu tenho um sério problema com isso. Eu escrevi um roteirozinho aqui porque é muito importante mesmo. Ai tá alto, meu dia. Porque eu não vou estar definindo a minha carreira na internet. Então eu tô aqui só pra me defender. E bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, todos os prints que eu vou mostrar aqui foram retirados de gravações de tela. Foram retirados do cu, brincadeira. Outra coisa que eu vi uma galera reclamando, tipo assim... Ai! Eu... Ai, o Jean Linguiça ficou lendo o tempo inteiro. Ai, o Jean Linguiça ficou lendo, blá, blá, blá. Gente, todo mundo leu. Todo mundo. A Thaís leu, o Haluca leu, o Tere leu, o Iane, o Iane, o melhor amigo de todos, leu também. Todo mundo leu. A diferença é que o Jean Linguiça está lendo descaradamente para nós. E tá tudo bem. O importante é que seja uma coisa concisa e coesa. É isso. Bora, então. E eu irei disponibilizar tudo isso pra vocês poderem ver. Ler e tirar suas conclusões. Vou postar o link no drive de tudo isso com todas as datas e tudo mais no meu Twitter. O vídeo deles começa com uma live onde ele me questiona do que aconteceu depois do que a Thaís não quis mais ficar comigo. Bom, eu irei... Tio Guinho ou Tio Judas? Obrigado. ...clarecer tudo pra vocês da forma correta. Ouve não e vocês pararam de se falar. Tá ligado? E qual foi a tua atitude perante isso? Tá ligado? Tipo, depois do tipo assim, não vai falar mais nada e tal, tu tentou de novo, o que aconteceu? Caralho, é que eu não sei se eu posso falar. Porque o negócio é o seguinte, ó. Hoje tu já leu as coisas que a Thaís postou hoje, por exemplo? Eu vi. Ela é diferentona, né? Eu não sei nem o nome dela. Ah. Gente, o que uma maquiagem não faz, né? Nossa, ela é muito diferente. Gente, eu tô falando diferente, não feia. Tô falando diferente. Quando ela apareceu aqui, eu fiquei um tempão pensando, gente, quem que é essa pessoa? Porque eu já vi os cosplays dela. E aí eu fiquei, gente do céu, outro ser humano. Olha só, é muito diferente, cara. Olha só. Olha aqui, então. Enfim. Só um detalhe, que eu fiquei, tipo assim, quando eu vi ela, eu fiquei, gente, aham? A pessoa que o Jean expôs publicamente falando que traiu o namorado. Não, Thaís. Instagram, né? Eu apenas me defendi. Por mim, essa história teria sido resolvida no off. E se fosse necessário, no jurídico também. Já deixo claro que não. Quem foi o vagabundo? Não que eu não seja. Não que eu não seja. Eu sou lindo. Todos somos lindos. Aos olhos de Deus. Brincadeira. Até porque foi ele que me envolveu nessa treta, vazando uma conversa privada, aonde o meu nome foi exposto. Você falando isso, basicamente, tá deixando claro que quem expôs você não foi eu. Foi o Haluca. Ele que postou a cara que envolvia seu nome, não eu. Eu nunca quis isso. Sim. Eu traí meu namorado. Eu nunca neguei isso e nunca falei que não aconteceu nada. Nos meus dois posicionamentos, eu apenas pedi respeito e pedi que as pessoas parassem de me atacar. Thaís, e não foi bem isso que aconteceu. Na sua carta aberta, você relata algo muito similar a um assédio. Porém, você não cita nomes. Mas quando o Haluca postou nos stories dele a sua retratação, ficou claro que se tratava de mim. E digo além, nesse vídeo vocês verão como a narrativa vai ser alterada diversas vezes. Primeiro era pra mim mentir e dizer que nada aconteceu como mostra na mensagem que o próprio Yanni mandou em um grupo com mais de 40... No fim dessa live, eu vou tirar a maquiagem ao vivo pra vocês verem como que eu sou sem maquiagem. Não se assustem. Claro, se me doarem 50 reais, né? Que de graça eu vou fazer isso novo. Você é um maluco agora? Gente, tá muito rápido, eu não tô conseguindo entender nada. Eu tô tendo ataque cardíaco aqui, então 1.25. Muitas e outras coisas muito... Nossa senhora! Meu rabo já tava assim, tá? Taíse, eu sempre me mostrei com alguém que você pudesse desabafar ou contar seus problemas. Eu te contei minha história porque senti que de alguma forma nós tínhamos algo em comum. E eu vou provar aqui que eu sempre fui transparente com a Taíse. Eu nunca tive intenção de manipular ela ou algo do tipo. Inclusive, contei pra ele sobre a fragilidade do meu relacionamento com meu namorado. Que estávamos passando por uma situação muito difícil e que eu não sabia como que isso ia seguir. E essa foi a brecha pra ele começar a sua manipulação. Não, Taíse, essa não foi a brecha. Porque eu nunca tentei te manipular. Ah, eu sempre deixei claro minhas intenções. Vou explicar de melhor forma pra vocês, pessoal. Dia 8 de novembro de 2022, nós trocamos as seguintes mensagens. Mas se prepara, você tá se relacionando com um cara que treina e toma hormônio. Literalmente, os hormônios estão aflando a pele. Ela responde... Por isso que tá dando em cima de mulher comprometida. São os hormônios. Hum... Eu falo... Não, KKKKK. Já tava afim antes de saber de tudo. Aí eu falei... Por que não? Fodas. Ela fala... Como assim, KKK? Olha, que ligeiro. Eu falo... KKKK. Desde que eu te vi na academia. Nem sabia... Nem sabia quem tu era. Nesse momento, eu digo que eu nem sabia quem ela era. No sentido de ser uma TikTok ultra famosa. Ou coisa do tipo mais continuando. Ela fala... Achei que era sua primeira parceira de treino. Porque eu era legal. Era tudo mentira. Eu falo... Ha, ha, ha. Caiu. Ela fala... Sua besta manipuladora. KKKKK. E eu falo... KKK. Mas olha... Eu me considero muito limpo no quesito. Que mostrei desde o começo minhas intenções. E eu rio. Aqui, eu deixo claro pra ela que desde o começo eu mostrei minhas intenções. E ela responde isso. Complicado. Não vi que nem os caras que vêm na amizade. E depois que a gente meteu o bote. Ela fala bom. E eu falo somos. Ela fala o seguinte. Eu tenho minhas opiniões a respeito disso. Eu falo... Todos temos. E ela fala... Não que eu seja a pessoa mais certa do mundo. Eu já tô errada porque tô te dando corda. Mas como confiar em alguém que não respeita o relacionamento alheio? Numa outra hipótese. Se fosse eu com você. Você poderia estar fazendo o mesmo comigo. Não sei. Só um pensamento que passa pela minha cabeça. Aqui... Se o seu relacionamento é fruto de uma traição. Será que a traição vai parar em você? Porque é foda, né? Quando você tá com uma pessoa, ela te trai. Eu fico pensando muito no Tere, coitado. Eu nunca mais ia dormir em paz. Eu ia ficar 24 horas pensando assim. Com quem que ela tá conversando? Onde que ela tá indo? Não porque eu sou maluco. Mas porque eu sou corno, né? Ai, é foda. Pessoal, fica claro que ela sabia das minhas intenções. Em nenhum momento como visto da conversa, ela reprime isso. Pelo contrário. Ela me faz mais questionamento sobre confiança e coisas do tipo. Mas continuando. Eu respondi o seguinte. Eu acho válido tu pensar isso. Mas desde o começo eu joguei limpo com você. E lógico, confiança vem dos atos que eu mostro a você. Não só de hoje, mas no futuro também. Se eu vacilar, vai ficar na tua cabeça. E vice-versa também, hein? Mas minha opinião... Ela fala. Sim, com certeza. E eu falo. Eu acho que você não tá feliz. E ela pergunta. Por que você acha isso? Eu falo. O conjunto todo que se passou nesse tempo, sabe? Que a gente se conhece. Quero ver onde isso vai dar, mas não vou avacalhar contigo. Independente do que aconteça no futuro. E ela fala. Um passo de cada vez. Tem muitas coisas sobre mim que você não sabe. Aí eu falei. Ah, sim. Isso não é uma declaração de amor, não, tá? É só um comprometimento que eu não vou ser filha da puta. Aí ela falou. Seria legal um dia a gente conversar direito. E fala. Eu sei. É interesse gen... Não dá pra pensar com o chifre pesando a mente. Nossa, que... Jesus, tá lendo isso aí que você tá escrevendo, hein? Ou seja, eu nunca manipulei ela. Sempre deixei claro as minhas intenções e ela demonstrava interesse nisso. E eu queria mostrar pra ela que poderia confiar em mim. Esses prints mostram que toda essa narrativa que eu seria um manipulador não faz sentido nenhum. A Thaís sempre soube das minhas intenções. Ele veio pra cima de mim com uns papos muito estranhos e com uns flertes confusos. No início eu ignorei. Achei que era o jeito dele de falar. Mas depois começou a ficar incessante. Até ele falar coisas como... Te acho muito legal. Você é muito bonita. Gosto de você. Thaís, e aqui você me coloca como se... Meus... Essa parte é engraçada porque... Ela fala, tipo assim... Ah, e depois ele começou a falar... Nossa, você é muito bonita. Tenho interesse em você e tals. Mas, tipo assim... São frases normais. Não são, não. Tipo... Se eu tô dando moral pra uma pessoa... A pessoa chega pra mim e fala... Você é muito bonita. Tenho interesse em você. Eu não entendi. Essa parte eu não entendi real. Porque... Ela fala como se a pessoa estivesse falando assim... Tem uma faca na minha cozinha. Se você estiver na minha cozinha e a faca estiver lá também... É, tipo isso. Se fosse um incômodo pra você... Se você tivesse me rejeitado nessa época, eu teria entendido e seguido minha vida. Porém, você não fez isso e eu vou mostrar isso mais pra frente. E depois viraram comentários como... Tenho interesse em você. Acho que seu relacionamento vai acabar. Seu relacionamento é uma merda. Você tem que aproveitar a sua vida, porque relacionamento à distância não funciona. Thaís, nas nossas conversas... Gente, vocês já tiveram relacionamento à distância? Funciona? Olha pra mim. Você viu que a Thaís repostou história... Gente, eu não tô... Não vi não. Ela falou no quê? Mais uma treta. Que isso ai? Thaskin, um ano... Um ano pagando pra trabalhar. É disso que eu tô falando. Thaskin, como é que você tá? Mais uma treta. E eu apenas dava minha opinião sobre isso. E que sim, eu achava que você não estava feliz. E que vamos ver aqui que até pessoas próximas a você pensavam isso. Lá pelo dia 5 de novembro, um amigo nosso em comum nos convidou pra uma festa de Halloween. E eu fui nessa festa com dois amigos muito próximos meus... Festa de Halloween. Gente, pra quem não sabe, outubro. Mês do Halloween. Hallows Winies. Aqui neste canal vai ser o mês inteiro temático. Se preparem. O que isso tem a ver com a treta? Nada. Mas eu tô aqui falando pra vocês. Inclusive, eu estou pensando seriamente no dia 31, estar de cosplay. Estou pensando sobre isso. Mas é só um adendo. Se preparem pra outubro. Ele se aproximou várias vezes pra cima de mim nessa festa. Muitas vezes mesmo. Tentava me... Já tive relacionamento à distância. Durou um ano. Acho que acabou legal. Só é difícil. Quem de vocês foi o corno? Brincadeira. Me deixar mais afastada dos meus amigos e tentava se aproximar de mim a todo minuto. Nessa parte, já comecei a achar ele chato. Por tanta persistência. Thaís, isso é mentira. Na festa, nós tivemos um dia muito legal. Onde você nunca demonstrou estar incomodada. Você parecia muita vontade do meu lado. E eu posso falar isso com toda certeza. Pois nós conversamos sobre essa festa no Zap no dia 7 de novembro. Ela ri. Eu rio. Ela fala. Aí é foda. Eu falo. Mentira. Não faria isso com você. Já com outras pessoas, eu tacava até fogo nelas. Ela falou. Se precisar de ajuda, eu taco fogo também. Eu falo. KKKK. Minha parceira de crime. Ela fala sim. E eu falo. Gente. O Jean Linguiça lendo as risadas é a melhor parte. Não adianta. Se você não gostou disso, você tem problema. Ele, literalmente, lendo as risadas. Que nem a Carla falou. Esse papo de minha parceira de crime é porque a Thaís já demonstrava interesse por mim desde a festa. E até a amiga dela percebeu isso. E ela mesma confirma que eu estou falando. Já tive um namoro à distância. Terminei porque achava meio injusto estarmos nos privando de conhecer outras pessoas. Hoje somos amigos. Ela namora. E eu também. Ninguém. Acho que ela morava em cidade pequena. E eu não traí. Então, não sei. Vocês eram cornos. Vocês sabem, né? É, Gat. Tô brincando, gente. Estou falando. A Thaís fala sim. E eu falo. Que nem a Carla falou. Criminosos. Sim, quebrei quando ela falou isso. Eu não tenho culpa de ser assim, falo eu. Pessoal, essa Carla vai ser importante lá na frente. Guardem essa informação. E a Carla, a amiga da Thaís, não só viu nessa festa que nós estávamos meio que flertando. Como a mesma brincou com isso, mas continuando. Essa parte é importante. Quebrei quando ela falou isso. Eu falo. Eu também. A gente estava vestido de Tokyo Manji. Delinquentes. Pior que tem muito contexto nisso. Bom demais. Tinha que fazer delinquências. Carla, vamos guardar a Carla no cabetão. A frase, tinha que fazer delinquências, em nenhum momento da conversa sobre a festa, ela demonstra que eu, de alguma forma, incomodei ou fui invasível. Muito pelo contrário. Ela parecia ter se divertido com a minha presença. Na tela de vocês está passando o clipe dessa parte da conversa para vocês verem que eu não estou mentindo. Então, um dia, ele avançou em mim e me beijou sem pedir a minha permissão. Taíse, isso é um absurdo. Eu sempre respeitei seus limites e eu vou provar isso. Todas as vezes que ficamos, teve consentimento. Entre o dia 7 e 8 de novembro, ele me beijou no elevador. Novembro? Meu mês. Mas eu não fiz nada para impedir. Foi a única vez que eu consenti. Taíse, você disse que nem teria aquilo. Porém, vamos ver como verdadeiramente isso tudo aconteceu. No dia 7 de novembro, conversamos sobre o seguinte. Sabe, eu sou uma pessoa que adora imaginar. Eu colocando uma música e começo a meio que sonhar acordado. Exemplo que eu te falei. Ela... Ai, gente, eu também adoro sonhar acordado e imaginar comigo mesmo. Às vezes eu fico... Às vezes eu viajo tanto que eu me puxo de volta e penso... Minha filha, você tem 30 anos. O que é isso? Bota no seu lugar. O que é tanta viagem? Eu te entendo, Jean Linguíça. Eu te entendo. Mas sobre o roteiro, realmente. Esse roteiro dele aqui só tem nove minutos. E tá dando um show nos outros. Porque direto, completo... É isso. Fala, tenho ansiedade. Se eu fizer isso, eu morro. Eu dou uma risada esquisita e eu falo... Isso era pra ser uma risada. Eu imagino num momento. Um céu de chamas. Parece que você tá querendo me hackear. E eu falo... E eu com as mãos retas girando em volta. Eu sou... D4 menos defesa, Poggers. Caí nesse teu beijo de 16 personalidades. Isso aqui é uma piada que eu fiz com aquele lance que tava acontecendo do Cellbit. Ela ri. Que lance? Eu não entendi essa piada aí, não. Cellbit? Até agora você só conheceu uma, KKK. Agora vai fazendo teste de MBLI, caralho. BTW. Vou dormir. Soninho bateu. Eu falei... Irei fazer. Quarta te digo. Boa noite, gatinha. Até mais. Ela fala... Bom menino, agora late. KKK. Zoa. Boa noite. Até mais. E eu falo... KKK. Eu estou indo dormir. E quero te ver hoje. Não pra treinar. KKK. Essas partes que eu tô mostrando pra vocês é só pra comprovar que as nossas conversas eram comuns. E nessas conversas tinham um flash em mais de um momento, como por exemplo... Olha a hora. 5 da manhã. Tá com saudade já? Em outra conversa. Hoje é segunda. Nem hambúrguer vegano dá pra comer. Ué, quem disse que a gente ia comer algo? Vamos jogar de um... Gente... Ai... Falou hambúrguer vegano. Deixa eu contar um pra vocês. Ó... Eu odeio carne moída. É assim... Eu acho que chega a ser até uma coisa da minha cabeça. Eu odeio muito. Eu tenho um nojo. Assim... Absurdo. Assim... Eu até peço perdão a Deus às vezes. Porque, né? Porra. É comida, né? Caralho. Mas eu não sei explicar. Não é por mal. Eu não... Assim... Gente, eu não sei explicar. Mas eu tenho muito nojo. Muito nojo. Muito nojo. Assim... O cheiro me incomoda. Eu odeio com todas as forças do meu coração. E... E tipo... Por exemplo... Quando eu morava com a minha mãe... Que ela fazia... Quem lavava a louça lá em casa era eu, né? Meus irmãos faziam outras coisas. Quando ela fazia carne moída... Meu filho... A panela que usava era ela que tinha que lavar. Que eu não gostava de encostar a mão. Eu não sei explicar o que que é isso. Eu não sei explicar. Mas eu odeio. O cheiro... O... O... Odeio. Ai, eu até senti um arrepio aqui. Mas eu não senti, ó. Será que na intimidade do Diego ela lhe fala putz gozei? Pô, caralho. Meu prato favorito é carne moída com quiaba, arroz e feijão. E o homem mais bonito dessa live... Eu odeio carne moída. Mas, tipo assim... Aí... Eu comi hambúrguer. Tipo assim... Sempre comi hambúrguer. Esses artesanais assim... Aí um dia... Um amigo meu... Virou pra mim e falou assim... Você sabe que isso daí é carne moída, né? Tipo assim... Eu sempre soube. Mas eu fingi que eu não sabia. Quando esse meu amigo pronunciou tais palavras para mim... Eu nunca mais comi carne moída. Hambúrguer. Nunca mais comi hambúrguer. Nunca mais. Gente, o único hambúrguer que eu como é o do McDonald's porque é feito de minhoca. Nunca mais. Nunca mais. Não como. Não adianta. Não me venham com hambúrguer artesanal. Sai daqui. Eu não como mais. Eu comia. Mas depois desse dia eu comecei a não comer mais. Porque isso entrou na minha cabeça de um jeito. Aí... Beleza. Aí esses dias... Tinha uma hamburgueria que ela é muito boa. E ela tava vendendo hambúrguer vegetariano. Aí eu pensei... Vou experimentar porque eu nunca comi. Vamos ver se é bom mesmo. Aí... Pedi. O hambúrguer vegetariano... A carne era de... Ai, sei lá do que era aquilo lá da... Ai, tem trem aí de foia. Beleza. Gente... Muito gostoso o santuíche. Mas... Olha pra você ver como que a minha cabeça é problemática. A carne de hambúrguer que era vegetal parecia muito carne... Carne mesmo. Parecia carne moída. E eu não consegui comer. Eu não consegui comer. Tipo assim... A cada mordida que eu dava eu ficava pensando... Fresca demais, bicho. Tá maluco? Não, é frescura. É toque. É graça. Ai, eu tenho depressão. Me deixa. É culpa do remédio. Só quem viu o começo da live sabe. É probleminha na cabeça. Não, mas assim... Gente... Eu... Eu comia carne moída tranquilamente quando eu era mais nova. Depois que eu parei. Aí que ela falou aqui de hambúrguer vegetariano... Que eu lembrei. Que eu experimentei um hambúrguer vegetariano. E não é ruim não, gente. É gostoso. É bem... Assim... Óbvio que não tem gosto de carne e tal. Mas não é ruim. É legal. Outra coisa que eu não como. E aqui no meu país, Minas Gerais, é lei. Angu. Não como angu, gente. Odeio angu. Cara, angu é muito ruim. Tá doido? Odeio angu. Mas, até os meus 12 anos, eu comi angu com leite. Vocês já fizeram isso? Faz o angu bem duro, parte ele assim picadinho. Taca no leite morno e come. Eu comi angu com leite. Hoje em dia eu sou fresca. A nós, os frescos. Ai, não gosto de angu, não. Enfim, era só isso. Eu queria... Gente, eu queria só adicionar um fato 100% foda-se aqui. Não sou os... Aliás, não vejo muita graça em furar dieta se não tiver um bom motivo. Ela falou, meu Deus, terminei agora só. Eu falo, mas vou daqui a uma hora, por aí. Ela falou, tá indo agora, então. Eu falo, ué, quem disse que a gente não ia comer algo? Ela falou, não consegui imaginar outro rolê, kkkk. Ela falou, a gente vai jogar na quarta. Eu até toparia, mas moro com a minha mãe, kkk. Ela ia achar estranho eu convidar um cara aqui duas vezes na semana. Reparem que aqui ela disse que a mãe dela iria achar estranho. Duas vezes na semana? Hmm... Significa que o Jean Linguiça vai na casa dela uma vez por semana? Ou significa que o Jean Linguiça já foi na casa dela e ela estaria querendo que ele fosse novamente? E aí? Porém, o porquê ela iria achar estranho? Simples, porque claramente tinha algo entre nós. E lembra da mensagem que eu acabei de ler pra vocês, onde eu digo que tem a ver com um bom motivo pra mim furar a dieta? Bom, a Thaís respondeu o seguinte. Eu sou um motivo bom. Enfim, continuando. Fala que eu sou seu amigo gay. Ah, gente, tá ficando difícil defender a Thaís. Mano. Eu já falei isso? Porque às vezes você fala pra pessoa assim... Ai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você fala... Ai, mas não tem um bom motivo. Aí você manda um... Cara, eu sou o bom motivo. Tá de sacanagem? Quem nunca? Ai, tá calor aqui. Acho que eu tô me mexendo demais. Jean Linguiça, acreditamos na sua inocência. Você não era Tim Haluca, Guilherme? Ela fala, por pouco eu não te vejo na rua. Você assinou o privacy dela? Ah, sim, ela vai acreditar. Aqui, pessoal, nós estávamos construindo uma proximidade e tudo de forma natural. Eu sempre respeitei os limites da Thaís. Mais pra frente eu vou mostrar ainda mais coisas que reforçam o que eu digo. Espalhou pra tanta gente que chegou em mim esses prints. Então, durante esse vídeo, eu vou utilizar os prints que ele mesmo vazou. Não, Thaís, eu não espalhei pra tanta gente. Eu mandei pra algumas pessoas próximas a mim pra provar que eu não era um assediador. E eu fiz isso de maneira privada. Tudo foi pra minha defesa. Quem te expôs foi o Yane, naquele grupo com 40 influenciadores. Ele tirou uma mensagem de contexto falando, agora sim... 9 de novembro, tá chegando o meu aniversário. ...tratando como uma princesa e como uma cachorra. Um verdadeiro sigma. Ele só mandou essa mensagem porque a gente estava comentando sobre... Quem vai... Quem aí quer me tratar que nem uma princesa e uma cachorra? Quem? Levanta a mão. Ai, gente, tô precisando de alguém pra me tratar que nem uma princesa e uma cachorra. E me dar dinheiro ao mesmo tempo, é claro, né? Que eu não sou otária. Eu sou otária agora? Ele me xingar e me tratar mal. Porque ele sempre me zoava na academia, falando que eu era ridícula pra eu pegar mais peso. E no outro dia, ele ser legal e me tratar bem. Thaís, isso é um absurdo. Eu e você sempre nos zoava. Tu já se mudou? Então, eu tava falando aqui mais cedo. Eu ia me mudar hoje. Mas como o microfone chegou, eu preferi fazer uma live, né? Pra dar as caras e atualizar as fofocas e garantir uns vídeos no YouTube. E aí eu mudo amanhã. Gente, quando eu mudar, adeus iluminação. Vocês acham que eu tô brincando? É um cativeiro mesmo que eu tô indo. Eu ainda passei uma grade em volta pros gatos não saí. Agora que tá parecendo um cativeiro mesmo. Deixa eu mudar que eu vou mandar foto pra vocês. Quer dizer, eu vou pensar se eu mando foto pra vocês. Vai que tem um maluco aí. Fávamos de forma completamente da brincadeira. Eu nunca tive o intuito de te ofender. E se eu ofendi, eu te peço perdão. De coração, eu te peço desculpas. Mas eu sei, Thaís, que você mesma sabe que essas zoeiras nunca foram algo pra ser levadas no pessoal. Aqui falamos sobre o elevador e sobre essa senhora que entrou e atrapalhou tudo. Eu brinquei falando que ela tirou esse momento. O LED torto é um charme. Vai ter no outro, no cativeiro também. Gente, o canal tem uma identidade visual. A identidade visual aqui é... Vai ser pior ainda no cativeiro, que eu vou botar mais torto ainda. Mas na verdade, eu nem tava tão afim assim. Você disse que não tava tão afim assim? Ok, Thaís. Vamos ver na conversa se foi isso mesmo. Nesse momento, ela mostra uma conversa dia 9 de novembro. E o laço na cadeira. Mas vamos ver na conversa dia 8 de novembro, um dia antes. Eu diria... E não dá pra ver. Na moral, mulher desgraçada. Não consegui nem experimentar o gosto de gloss que você colocou na boca. É gloss, né? KKK, bruxa maldita. KKK, claro. Não tem onde isso acontecer. A mulher segurou o elevador. É hidratante barra vitamina. Mas tem o gosto de algodão doce. KKK, pô, perdi mesmo. Essas pessoas aí que não ficam com ninguém. O pedinho do destino é foda. Ai, ai. Ela ri. Prédio com porteiro, ai, ai. Esse porteiro é super passa meu. Que bom, então. Vamos ter um cúmplice. Eu falo. Ela ri. Eu rio. E eu falo. A Carla já é. Ela ri. Eu rio. Oi, gente. É sério. O que que essa menina tinha na cabeça? Será que ela achou que o Jean Linguiça não ia divulgar as coisas? Que puta que pariu. Agora o porteiro também, tá ligado? A Carla é criminosa. Ela que deu corda. Eu falo. KKK, kkk. O que que ela falou? Ela falou que eu deveria ficar com você porque eu não aproveito minha vida e só namoro à distância. KKK, kkk. Aí eu falei. KKK, kkk. Mas isso é verdade. Não mentiu. Ela falou. Fazer o quê? Olha só como mais uma vez ela cita a Carla e em momento nenhum demonstra estar desconfortável com o que a Carla disse sobre o relacionamento dela com o Terry. Fazer o quê? KKK, kkk. Ha, cha, 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 cha. E eu falo. KKK, kkk. Alguém pra te dar emoção nessa vida. Tô aqui pra isso. Ela... Ai, que parte, pai. Tere. Fazer o quê? KKK, ha, cha, 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 cha. E eu falo. KKK, kkk. Alguém pra te dar emoção. Disse sobre o relacionamento. KKK, kkk. KKK, kkk. Cara, ele rindo. Ele... KKK, kkk. Levantando o ego dela e não liga pro sentimento do cara. Aí no momento que ela viu que ele não aceitaria mais ser o amante, ela se afasta. Sim. Já tive várias dessas na minha vida. Gui, mas você é tão bonito. Como que as pessoas te enganaram assim? Ai, Guilherme. Ó, isso nunca aconteceu comigo. Mas eu já fiz isso. Assim, e eu sei como que é escroto. Eu já... Não vou me expor. O assunto aqui é Thaís, não é Laila? Eu, hein? ...dela com o Tere. Fazer o quê? KKK, ha, cha, 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 cha. E eu falo. Alguém pra te dar emoção nessa vida. Tô aqui pra isso. Ela falou. Sim, sim. Sempre quis ter um amante. Zoa. E eu rio. Ela ri. E eu também rio de novo. Pois é, Thaís. E isso porque tu nem tava tão afim. O amante vai fazer estrago amanhã. Ela fala. Perco ficante, mas não perco a piada. Eu falo. Nessa boquinha. Ela fala. Vai sim, pô. No God of War. E eu começo a rir. Tá louco? Muito. Jogarei muito God of War. Sim. Family Friend. Eu falo. Vou dar um chutão nessa TV quando eu entrar aí. Ela falou. Porcarias e jogos apenas. Aí eu falo. É? Porcarias? Tô incluso nessa? Ela fala. Sim. E eu falo. Hoje você só teve uma prova do que vai vir pra frente. Petisco. Pra não viciar. E ela. A confiança de milhões. Eu falo. Hehe. Não tenho culpa de ser assim. Oh, meu Deus todo poderoso. Isso aí é um meme dos Cavaleiros dos Zodíacos, tá bom? Pra quem quer saber. Repare. Como em nenhum momento ela demonstra estar desconfortável. Muito obrigada por explicar. Ai, Otáfos. Essa é pra vocês, hein? Isso aí é um meme dos Cavaleiros dos Zodíacos, tá bom? Aí, ó. E por favor, Cavaleiros dos Zodíacos. E o filme? E o filme? E o filme? Cavaleiros dos Zodíacos. O filme? O filme? Ai, gente. Repare. Como em nenhum momento ela demonstra estar desconfortável. Nosso lance fluía de maneira natural e eu sempre respeitei ela. E eu falo. Gostosa e safada. E ela bota uma figurinha. Eu falo. Fio, fio. Eu gostei dos beijos, hein? Apesar que foram poucos. E ela fala. Foi pouco mesmo. Hahaha. Olha isso. Eu gostei dos beijos. Ou seja, foi mais de um. Plural aqui. Isso aqui é plural, ó. Significa que é mais de um. Pros burro aí que nunca teve aula de português na vida. Relaxa. Amanhã tu vai ter uma overdose. Vai se tremer toda. Aliás, quando tu estiver jogando, vou fazer uma massagem na sua lombar. Me diz, Thaís. E como depois de toda essa nossa conversa... Onde é que fica a lombar? É aqui? É aqui. Massagem na lombar. Vou pesquisar. E se aparecer uma putaria? Vou botar só lombar mesmo. Lombalgia. Lombo de porco. Imagens. Quero ver imagens. Ah, quer fazer uma massagem na bunda dela. Por que eu não falo a bunda de uma vez? Eu, hein? Aceito uma massagem na lombar. Brincadeira. Você disse, eu nem estava tão afim. Entre o dia 7 e 8 de novembro, ele me beijou no elevador. E eu nem queria aquilo. Mas eu não fiz nada pra impedir. Foi a única vez que eu consenti. Não, Thaís. Nós ficamos mais de uma vez. E essa não foi a única vez que você consentiu. Todas as vezes que ficamos, teve o seu consentimento. E eu irei provar isso. Voltando um pouco pras conversas do dia 8 de novembro, nós ainda flertávamos. Eu não sinto nada, amigão. Esqueceu? Sou trevas. E depois ela fala, apoio. Eu falo, sente não, né? Ai, gente. É muito papinho de adolescentezinho apaixonado, né? Tipo assim, não tô julgando, não. Quando a gente gosta de alguém, a gente fica meio... Meio idiota. Gente, os papos dos caras, mano. Adolescente cringíssimo. Nossa senhora, mano. Não senti nada porque não ficou com alguém de verdade. Mas nem é a primeira vez. Na verdade, nem é por isso. Um dia eu te conto minha história. É porque eu odeio o homem. Aí eu falo, eu não sou um homem. Eu também odeio o homem. Gente, o bom do homem é só... O problema é que o homem vem junto. Aí, realmente, não dá. Brincadeira. Eu sou um deus grego. Eu acho que eu... Eu acho que quando ele fala Godovar, ele tá falando de putaria. Quê? Te preserva, Laila. Não consigo. Mas não menti. Não tem uma mulher nesse negócio aqui pra me dar a opinião dela. Puta que pariu. Eu conto. É pesado, mas já superei. Eu falo, que bom. Imagina pra onde vai essa história. Pesado. Ela fala, pois é. 50 tons de cinza. Agora sim. Literalmente eu. Tratando como princesa e como cachorra. Um verdadeiro sigma. De novo isso? Aí eu lembrei agora. Maldita mulher do elevador. Odeio gente educada. Repare aqui como ela reclama da maldita mulher do elevador. A questão sobre o elevador, eu vou explicar pra vocês mais pra frente. Mas, nesse print que eu li, fica claro que ficamos lá. E digo além. Nós tínhamos esse costume de ficar no elevador. Como acabei de mostrar pra vocês. Vim do banho pra dizer que não mentiu. Muito obrigada a ela. Não é verdade? Homem. Única coisa boa dele. Entendeu? É isso, cara. Sinto, sinto lhe informar. Tô brincando, gente. Aquelas ideias é só brincadeira, tá? Vocês, aqui a nossa conversa é referente ao elevador. Nesse dia, nós íamos ficar, porém, acabou que não deu. Pois uma mulher entrou junto no elevador, mas voltando pros prints do dia 9 de novembro. Vagabundo do caralho, foi lá. Entendi! Isso já ficou nítido. Jogar alguma coisa pra eles é um jeito subliminar de dizer que vai rolar umas... Que vai rolar umas coisas entre eles. Será? Será que é isso? Nossa, então deixa eu prestar mais atenção a partir de agora, porque, olha, isso aí até que faz um sentido. Parece que sim. É meme. Que vai rolar um dia, gente. Dizem que homem era igual vassoura, tirou o cabo, não serve pra nada. Não sou eu que tô dizendo isso. Mas eu concordo. Brincadeira. Filha da puta, filha da puta, filha da puta, filha da puta, filha da puta. Ah, deixa eu falar um negócio que eu achei muito legal. Eu percebi que eu falo aquelas demais, eu tô me controlando pra parar com isso. Mas eu achei legal que fizeram um compilado dos reacts, um canal que chama Undergroundlandia. E ele me botou lá, eu achei muito legal, porque tem um monte de streamers gigante e eu. E eu comentei agradecendo, né? E ele me respondeu com aquelas. Muito bom, cara. Eu achei sensacional. Sai daí, porra. Deixa essa merda fechar, caralho. Vai sorrir na casa do capeta. Nada mais chamoso que beijar no elevador. Ela tirou isso. Jamais será perdoada. Não, mas essa foi uma boa experiência, porque as próximas, eu já pensei no migué. Eu já pensei no migué muito bom. Falar assim, caralho, esqueci minha... Uma coisa, foda-se. Eu esqueci alguma coisa na academia, porra. Ela não vai saber, ela vai embora daí. Repare como nesse áudio, eu digo que pensei um jeito pra podermos ficar na próxima. Eu tô mostrando isso porque não ficamos só uma vez. Ficamos várias vezes. E mais um reforço de tudo de forma consentida. Caí na lábia de um ca... Nossa, é foda, né? Porque essa narrativa de que ela ficou com ele uma vez só, eu acho que tava todo mundo meio que acreditando nisso, né? Que eles ficaram uma vez só e pá. Ah, mas cara, não! Supostamente, com todo respeito... Parece que esse cara, mais de uma vez... Cara, que veio tirar proveito de mim no momento que eu tava frágil. Não, Thaís, eu nunca me aproveitei de você. Em um momento de fragilidade, eu sempre deixei claro tudo pra você, como eu mostrei aqui no vídeo até então. Eu me abri pra você e eu realmente gostei de você. Eu nunca quis te manipular nem nada, mas independente disso, se em algum momento eu te deixei chateada, eu penso que... Mas agora eu estou aqui pra não só reconhecer meus erros, mas também pra me defender de falsas acusações. Entre os dias 11 e 13 de novembro, nesse período, tivemos algumas conversas pessoalmente, na qual eu deixei claro que não queria nada sério. Falei que eu ainda estava em dúvida sobre o meu relacionamento com o meu namorado, se ia dar certo ou não, e que eu e meu namorado iriam... Era o quê? O mais foda é que o Jean fala sobre um tal sagitariano. E o que eu soube que o Liu... Que o Théry lá, né? Não é de signo de sagitário, plot. Tipo outro amante? Quê? Quê? O que é que o Jean falou? O Jean falou que eu não queria nada sério com ele, então ele está mentindo sobre a gente ter tido um relacionamento. Taís, você pode dizer que não tivemos um relacionamento, porém nós tínhamos uma relação de ficantes, e eu vou mostrar mais pra frente que teve momentos que você demonstrou que gostava de mim, e teve algumas coisas que você pulou e não mostrou no seu vídeo. Porém, eu vou mostrar aqui e agora. 10 de novembro. Ô, eu estava pensando... Você aproximando do meu aniversário. Tô a segurança mesmo. Quando eu estava te esperando no banheiro, vinha um cara perguntar sobre você e falar se eu estava furando o olho do Japinha. Você é conhecida, né? Então a última coisa que eu quero é que matou a imagem, mas eu adoro treinar com você. Isso que é foda. Ela fala... Eu nem sabia que o pessoal da academia me conhecia. Que isso? Eu falei... Pois é. Pô, vinha continuam treinando, mas se der merda depois. Ela fala... É que convenhamos, você não sabe se passar muito bem também. Ele tá um de onde? Eu falei... Porra... Um de onde ela? Falei... Tranquilo. Mas eu gosto de treinar contigo. Pessoal só fala isso porque eu sou mulher, literalmente. Mesmo se fosse na boa. Sem intenções. Não é, Taís. Complicado. Homem e mulher não treinam diariamente sem ter nada. Se fosse personal, né? Mas, né? 130 reais. Ela falou... Mas quem disse isso? Eu falo... Não é quem disse. Mas só você olhar a revolta. Ela falou... Isso é pura superstição das pessoas. Fato. Realmente. O cara não é que treinando com a mulher na amizade. O Bruno treina. O Gui também. Sei lá. Nem tudo churita. Porra, a questão não é essa. As regras do jogo estão aí. Ela falou... Complicado. Quando eu falo as regras do jogo, não é a questão de mim, né? É a questão do que os outros acham, né? Eu não quero complicar tua vida. Se tu quiser continuar de boa. Ela falou... Eu quero que os outros se fodam. Eu falei depois. E eu falei. Só que se depois de estar alguma coisa... Ela fala... Ai, é isso que é foda, sabe? Porque... Vamos supor que ela realmente estivesse desconfortável. Ai, quero encostar. Vamos supor que ela realmente estivesse desconfortável. Não é o que parece nas conversas. Então, tipo assim... Eu entendo que vamos supor... Que ela estivesse desconfortável. E não tava sendo tão recíproca. Recíproca? Recípro? Eu entendo. Mas eu também entendo... O Jean tá confuso. Porque, cara... Se sou eu na conversa... Eu também... Eu ia pensar... Cara, ela tá tão na minha... Ai, é foda. Fala junto com o Arthur. E eu falo. E aí? E ela. KKKK. Eu, tudo bem pra ti? Ela falou. Mas tipo... A gente não tá deixando nada explícito. Até então é puro boato. Não tem provas. KKKK. Eu falei. Sim, KKKK. Mas e de quando a verdade importa? Bom... Ela fala. Mas tipo... A gente não precisa treinar. Olha só, pessoal. Um dia antes, do dia 11 de novembro... Nós estávamos conversando sobre o que as pessoas estavam desconfiando. De eu estar ficando com ela. Como eu mostrei pra vocês... A reação dela não foi de desconforto. Ou de não querer ficar mais comigo. Muito pelo contrário. Eu mesmo perguntei que se estivesse de boa por ela... Nós continuaríamos. E a reação dela não foi de não querer ficar mais. Brincadeira. Foi de não se importar com o que os outros pensavam. Afinal, era só boato. Não tinha provas. Mas continuando aqui a conversa... Mas tipo... A gente não precisa treinar todo dia, de fato. Até porque não temos os mesmos treinos. Eu não faço costas, tu não faz glúteo. Temos uma margem aí, ó. De dias que podemos disfarçar. E eu falo... Por mim, tudo bem. Só achei interessante compartilhar isso com você. Ela falou... Eu agradeço. Isso me faz ter mais raiva do ser humano. Por que cada um não cuida da sua vida? Qual a necessidade de vir perguntar um bagulho desse? Vai se fuder. Ele literalmente chegou em mim. Falar nisso... Quando eu mudar pro cativeiro... Eu vou começar a ir pra academia. Projeto gostoso de academia. Vem aí. É... Gente da academia. Povo da academia. Vamos conversar sobre. Porque eu não entendo nada. Eu nunca nem pus o pé numa. Só quando eu trabalhava, né? Mas eu não subia lá. E falou... Tá furando o olho do japonêsinho, né? Ela perguntou... Quem falou isso? O André. Eu sigo ele no Insta. Depois dá uma olhada lá. Quem? Lá ela fit, vem aí. Eu sou bem de boa. Sem julgar, entende? Ela falou... O André que me chamou de mostrinho? Entendo. Ele tem cara de quem faz esse tipo de comentário. Eu não julgo. Pode crer. Fala no cu dele. Fechou. Vou falar pra ele. Eu só... Otaka, piranha, roqueira e maromba. Vou tatuar isso aqui no meu peito, ó. Em latim. Que é pra ninguém entender o que eu tô falando. Otaka, piranha, roqueira e maromba. Deixa. Mano, eles conversaram demais. E as conversas eram com o clima mó bom. Tipo, demais ainda. Claro. Já que ela não tava confortável. Tava gostando pra cara da ideia de ter um amante. Roqueira não. Roquista. Isso aí. Roquista. Eu sou roquista. Cara, a conversa deles era muito de boas. Muito de boas. Porque... Não sei. Mas se tivesse um desconforto, acho que a gente ia acabar pegando em algum momento. Tipo, ó. Essa parte aqui, ó. Claramente desconfortável. Mas, né. Só que não. O Jean fala e ela vai indo na onda junto. Ai, cara. Olha, Thaís. E amiga. Assim não dá pra te defender, não. Lembrando que não acho que o Jean Linguista esteja certo. Ele tá errado também, porra. Tá larico, raspa canela. Mas... Né. Que assediador aí já é demais. Entendo de onde que essa gente me conhece. Vai se fuder. Viu, pessoal? Eu sempre deixei tudo o mais claro possível. Durante esses dias não aconteceu nada da minha parte. Só houve insistência da parte dele. Thaís, sendo sincero, eu não entendo porque você está fazendo tudo isso. Eu juro pra você. Eu nunca quis isso. Mas ok. Vocês escolheram esse caminho. Então vamos ver uma conversa do dia 11 de novembro, às 1h31 da manhã. Era só um teste, boy. Pra ver como tu reagia. Jogadora de Souls, né? Ela... Me divertiu um montão. Eu falei... Que bom. E ela mandando várias figurinhas. Fofinha. Nem parece que é safada. Ela fala... Nem sou. Tudo mentira isso aí. Mano, tô fome de salgado. Fome absurda. Esse jogo foi o cardio. Traz pra mim... Salguadinho? Você é um monstro destruidor de lares. Ela fala... Duvido. Eu falo... Duvida? Eu levo, hein? Sou. Destruidor de lares que já seriam destruídos pelo tempo. Olha quem fala... Você assassina os cardio de todos os treinos. Safado. Ladrão. KKK. Não. Safada maldita. Cachorra. Sempre soube. Eu tô mostrando essas partes. Não só pra vocês verem que conversavam de forma saudável. Safada maldita. Nós brincávamos e eu zoava ela de forma normal. Ela nunca demonstrou ligar pela forma que eu zoava ela. Pelo contrário. Ela mesma entrava na brincadeira. Mas bom. Vamos continuar. KKK. Era uma aranha? Caralho. Que medo. Eu falei... Não precisamos olhar pra trás. Vamos pra cima. Ela. Com certeza. Derrotar os deuses norte. Ah. Se eu olhar pra trás, eu meto uma bala na minha cabeça. KKK. Mas assim, o papo deles é meio tóxico. Às vezes, né? Eles falam estranho. Muito nada a ver. Puta que pariu, mano. E faz companhia então. Vamos dormir a cinco. Eu já tirei também. Em um clube de São José. Eu falei. Quer companhia? Gente, até... Filtro raluca. Eu tenho filtro raluca. Vocês têm o filtro raluca? Eu tenho o filtro raluca. O filtro do... Ai, meu Deus. Vou fingir que eu fui de frios e laticínios pro povo. Senti pena de mim. Mi, 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 mi. Eu tenho, eu tenho. Vocês têm? Vocês têm? Vocês têm? Hã? 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 Logo menos eu vou fazer um drama... Mentira, Deus que me livre. Porra, aí é demais. Esse jogo foi o cardio. Ficou claro aí que eles se pegavam demais enquanto jogavam. Eu não me considerava até cardio. Eu não sei o que é cardio. Eu me desculpa. Eu não entendi. Ela falou, se eu não dormir às 5, eu vou cortar o cabelo. KKKKK. Ela, rachajajó. Mas não tem como, a gente vai querer começar. Aí acaba o jogo. Pode dormir, foi brisa minha. Ela, kkk. Vai jogar Dragon Ball? Maldito. Mendigo. Aqui eu. Vamos, vai, atende. Puta. Vamos treinar hoje? Cada um no seu cantinho com a música no ouvido? Atende puta. Ela, bora. Quer ir mais cedo? Quanto mais cedo eu treinar, mais cedo eu volto. Repara pra vocês verem, toda vez que o Gio Linguiça fala um trem tipo, safada, cachorra, ele tá lendo assim, bora ir mais cedo, puta, ai não sei o que, não sei o que, safada. Ele lê, ele bota uma entonação na voz. Muito bom. Volto pra jogar God of War. Aí eu falei, aí você me fudeu. Não consegui dormir direito assim. Só avisar, eu tô pronta já. Que isso, você... Verdade, né? Agora que vocês falaram aí, eles falaram muito sobre jogar God of War e Dark Souls, Darko do Soros. Eles falaram muito sobre isso. Ai, gente, agora... Ai, meu Deus do céu. Será que é isso mesmo? Será que era um código entre eles? Ai, porra, Gio Linguiça. Que código ruim. Você ia sem mim? Ela falou, eu achei que a gente não ia junto. Eu falei, nossa, me trocou. Ela falou, eu achei que você não ia querer. O rumo da conversa ontem foi estranho. Mas de boa, te espero. Nessa parte, ela disse que o rumo da nossa conversa, no dia anterior, foi meio estranho. Mas, galera, eu juro pra vocês. Eu não lembro dessa conversa. Só pelo print dá pra ter uma base que não foi nada agressivo. Cardio é um exercício um pouco pesado de calistemia que envolve repetição. Próprio para queima de gordura e aumento de resistência. Sei lá. Acho que eles estão falando de sexo. É aquilo, né? Vai sentar é na cabeça. Tá bom. Desculpa. O invasivo. Mas vamos continuar. Ela falou, ok, tudo bem por aí? E mandou uma coisa pra mim que eu não sei te dizer. É uma música do Spotify. Tudo bem por aí? Eu tá andando meio camaneando, mas sim. Não é meio mais quase dizer. É uma música do Spotify. Mas vamos continuar. Ela falou, ok, tudo bem por aí? E mandou uma coisa pra mim que eu não sei te dizer. Muito bom. Mandou uma coisa pra mim que eu não sei te dizer. Uma música do Spotify. É quando você vê a música. Uma música do Spotify. Tudo bem por aí? Sleep Not Psycho Social. É de fuder, não é mesmo? Puta que pariu. Inclusive, essa música é muito boa. Esse álbum nem tanto, mas a música é muito boa. Meu álbum favorito do Sleep Not é The Subliminal Versus. Fica aí a recomendação pra vocês. Se não você falar inglês não, não vende meu saco. Eu tá andando meio camaneando, mas sim. Não é mesmo, mas quase fui atropelado. Ela, KKK, eu tô chegando em casa. Ela falou, aonde? Ali naquela faixa que eu sempre quase sou atropelada? Ainda não cheguei. Ela, meu Deus, descansa. Dorme, bebe bastante água e come bem. KKK, eu vou jogar Dragon Ball. Ela falou, não, descansa aliás. Come chocolate, vai te dar energia. Voltei sem casaco hoje. Fui assediada 30 vezes por caminhoneiros diferentes. Eu falei, não quero. Minha cabeça só tá na lua. Tô comendo rosca. Também, né? Aí não, né, cara? E ela depois viu. Nessa parte eu faço uma piada bem infeliz. Não é nem pra ser chamada de piada, na verdade. Porém, eu deveria ter importado nessa hora que ela disse que os caminhoneiros mexeram com ela. De outra forma, então, me desculpe por essa fala infeliz da minha parte. Mas antes de continuar o começo, nós tivemos uma conversa na academia. Ei, cabeçuda, gostei das conversas que tivemos hoje. Tanto das manhã quanto das de agora. Você é uma boa pessoa. Você tá perdida. Já eu sou ruim. Mas pode ter certeza de uma coisa. Eu nunca vou tentar passar da linha que você falou. Só que eu não vou se permitir. Mesmo tendo o tesão de um búfalo misturado com um coelho. Ela falou. Gostei também. Bom te falar isso com alguém. Quê? Mesmo tendo o tesão de um búfalo misturado com um coelho. Ai, Deus. É que eu me amo pra mim mesma também. Ela. Você não é ruim. Você é uma pessoa boa também. Melhor do que eu. Você é um pouquinho biruta. Aliás, valeu por ter ido comigo na academia. Mesmo estendo mal. Fiquei preocupada. Eu falei. Nada, pô. Ficou preocupada por quê? Ela falou. Você parecia bem mal. Tava nem aguentando em pé. Tava sofrendo pra levantar uma anilha de 20 quilos. Isso é preocupante. Não toma mais essa coelho de merda. Não toma mais essa coelho de merda. Ou um cabecinho vagabundo. Como acabei de mostrar pra vocês. Eu sempre deixava claro que respeitaria os limites dela. E ela disse que não teve nada da parte dela. Porém, pessoalmente, teve sim. Nós tivemos uma conversa séria sobre como o nosso lance deveria continuar. Coisas que ela gostava, não gostava. Algo assim. E pra quem está pensando que nesse período não teve nada recíproco da parte dela. Teve sim, pessoal. Por exemplo. Como nessa parte da conversa no mesmo dia. Só que um pouco mais tarde. Queria estar abraçadinho com você. Dando carinho. Mas lembrei que você não precisa de carinho. Que pena. Ela falou. Peraí. Eu. Falei. KKK. A piada foi boa. Só esperava uma retribuição. Mas tudo bem. Arrombada. Ela falou. Desculpa. Peraí. Meme do pesco tapa americano. É nessas que você vê que a pessoa não é tão legal assim. Pesco tapa americano. Com todo o respeito. Mó filme ruim. Eu. Falei. KKK. A piada foi boa. Só esperava uma retribuição. Mas tudo bem. Arrombada. Ela falou. Desculpa. Não consigo ser assim. Mas sabe o que eu gosto de você. Se eu não gostasse seria nítido. Eu falei. Tudo bem. Você gostando de mim já demonstra muito. Já diz tudo. Aí pessoal. Eu basicamente dizendo. Depois do plástico. Esperava que ela fletasse. Pikachu. Ah. Agora no microfone novo. Eu tenho essa figurinha. De a linguiça. É isso. Tudo bem. Você gostando de mim já demonstra muito. Já diz tudo. Aí pessoal. Eu basicamente dizendo. Depois do plástico. Esperava que ela fletasse. Ou fosse fofa de volta. Porém de acordo com ela. Esse não seria muito o jeito dela. Mas a mesma deixa claro que gosta de mim. E repare mais uma vez. Que ela não se importa com os meus flash. Como por exemplo. Tudo bem. Você gostando de mim já demonstra muito. Já diz tudo. Mas sério. Eu queria passar um tempo com você hoje. Dar uns beijos. Ver alguma coisa. Comer áudio. Dublador oficial do Pikachu. Eu não sinto nada. Eu queria ser divertido. Mas a gente fez bastante coisa com essa semana. Que gatinho lindo. Não tenho toda essa bateria social. Esse gato é muito safado. Doido. Pra estar em um fandangos. Pegar um fandangos. Sou muito gay por ti. Que merda. KKK. Isso aí. Basta um tempinho que é minha futura sogra. KKK. Gayzão. Cuidado hein. Se perder essa posta de sigma. Perde a graça. Vou jogar VR agora. Eu falei. KKK. Obrigado por lembrar. Aqui está nítido um claro flash da parte dela. Percebe pessoal. Como ela diz que não teve nada da parte dela. Simplesmente não faz sentido. Ela inclusive não só comentava do namorado dela comigo. Como também me chamava pra fazer coisa junto com ela. Meu namorado hoje falou que vai pra Comic Con. Eu. Oxe. Não vai me levar? Falei foi nada. Eu hein. De boa. Eu estou comendo meu sunway. Eu estava com muita fome. Jesus. Ou. Na moral. Queria jogar um Windering contigo. Ia ser muito... Ai cara. O gato me ando na porta. Cara. Mano. Pensa. Eu namoro. Aí eu estou traindo meu namorado com você. E aí eu estou falando do meu namorado pra você. É isso. É. Muito legal. Eu falei. Ia mesmo. Ela falou. Mas tu joga no PC. Eu ia amar. Podre. Pois é. Você não tem no PC? Nós tínhamos uma relação normal. Nunca foi nada forçado ou algo do tipo. Nunca foi nada manipulado. Sempre foi natural. E eu sempre respeitei os limites da Thaís. Agora vamos para as prints da madrugada do dia 12 de novembro. Eu queria tanto te falar sobre a vida. Sobre certas coisas. Mas acho que assunto desse nível e qualidade tem que ser falado pessoalmente. Eu vou jogar Dragon Ball. Ela falou. Também acho. Temos tempo. Rajo, rajo. Eu acho que eu vou dormir. Dormi um pouco mais cedo hoje. Temos não. Muito, mas temos. Temos sim. Você mora do lado da minha casa. Sempre dá pra conversar ou fazer alguma coisa. Quando minha bateria social estiver cheia. Boa noite. Vê se você não se entope de remédio pra dormir. Bobão. Eu vou tomar agora. Pra dormir com você. Quantas gotas? Toma três. Sabe o que eu tô pensando agora? Ela. O quê? Vem mostrar pra você que eu não sou um canalha. Vou conversar muito contigo sobre isso nas próximas semanas. Ela falou. Mas tudo bem. Eu sei que você não é. Ela falou. Eu tô te gastando. Eu só não... Merda. Eu apertei o botão aqui sem querer. Merda. De novo. Cara. É... Da parte dela, não sei dizer. Mas da parte do Jean aqui. Cara. Ele tá sempre falando sobre relacionamento. Sempre, 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 sempre. Ele tá o tempo inteiro voltando nessa pauta de... Vamos conversar sobre a gente. Vamos ver de qual é que é. É... Eu queria isso. Eu queria aquilo. Blá, blá, blá. E da parte dela, ela não corta. Ela não fala tipo... Meu queridão. Não. Você é maluca. Eu tenho namorado. O que é isso? Nós é brother. Não. Ela fica naquela... Naquela, sabe? Nem sim, nem não. Vou, mas não vou. Quero, mas não dou. Tipo assim, sabe? Ai, é foda. Eu fui muito em homem no geral. Mas vejo que você é uma boa pessoa. Apesar de ser homem. KKK. Zoa. Eu falei. Hehe. Caiu no conto. Prepare-se. KKK. E ela fala. E ela botou um emoji de e-boy. Ela disse que sou insistente no vídeo. Ela demonstra como se eu fosse uma pessoa inconveniente. Falei, pessoal. Tá aí pra vocês verem. Eu sempre fiz minha parte pra tentar ser a melhor pessoa pra Thaís. Não sou perfeito. Eu tenho várias falhas. Uma delas foi ter ficado com a Thaís. Ela era uma pessoa comprometida. É, tá larico. Prometo a vocês que isso nunca vai se repetir. Me desculpe, pessoal. Me desculpe mesmo. De coração. Eu saí daqui do roteiro. De ler o roteiro. Eu sei o quão errado eu tô sobre isso. E... Lamento por isso. Lamento por ti, Thé. Me desculpe, tá bom? Ele olhou pra gente. Quer que eu faça uma crepioca pra você? Ela fala. Quero. Eu falo. Ok. Ela fala. Mas eu não fiz você. Eu tô muito feia hoje. Aí eu mando o áudio pra ela. Você é feia, meu filho. Você é feia. Eu não vou me arrumar. Você é feia. Existe alguma mulher que trai o namorado que é bonita? Você é coisa de gente feia. Vamos empoderar as pessoas feias. Você é feio? Tá tudo bem, cara. E assim você já sabe que eu sou feia e desiste de mim. Eu falei. Isso é bom. Toma seia que mulher de cabelo curto. Vê se pode. Não. Agora eu odeio a Thaís. Minha mãe tem cabelo curto. Sabe a 30 de Matrix? Minha mãe tem o mesmo cabelo. E a Eliana não faz nada. Fica só lá apresentando o programa dela no domingo. Faz alguma coisa, Eliana. Que isso, cara? Não aceitei. Outro claro flerte. Pois é, Thaís. E você disse que só teve insistência na minha parte. Faça uma grande pra sua mãe se perguntar. Ela fala. Você que sabe. Eu falo. Ok. Acho que ela vai gostar. Tem que comprar a futura sogra aos poucos. Ela fala. Eu falei. Perdeu o amor quando me viu de barba? Ela falou. Que amor. Delícia. Trazei bons momentos pra você. Ai, ai. Acho que sou gay. Achei fofo. Gayzão. Perdeu a pose já. Ela pergunta. Quer treinar pra... Ah, meu filho. Minha mãe é linda. Deixa eu ver se dá pra eu mostrar uma foto dela rapidão, assim, na humildade. Será que a minha mãe ia ficar puta? Acho que não, né? Quer dizer, talvez ela fique. Minha mãe não bota a foto dela. Esse que é o problema. De longe. Ih, tá longe demais. Ih, tá muito longe. Assim, meio embaçada aí, minha mãe. Ih. Minha mãe é linda, meu filho. Dá licença mesmo. Passa o zap da sua mãe pra ganhar matra. Me empresta a sua mãe lá. Caramba. Sim, gente. Cara, eu e a minha mãe, nós é quase gêmulas. Muito parecida mesmo. Mas é isso. Deu pra ver nada. Ah, mas a ideia é essa. Mas vocês viram que ela tem o cabelo curtinho, né? Pois é. Agora, infelizmente, Thaís e somos inimigas. Pena comigo? Aceitas? Eu falei, ué. Pessoal, nossas conversas nesse período, como eu tô mostrando pra vocês, não só... Ah, é verdade, né? Se o Haluca ver minha mãe, ele vai tentar comer ela. Realmente. Gabriel, na edição, corta essa parte. Aí fica só entre nós. A gente sabe que ele não vai editar. Foi ele que tentou me beijar novamente no elevador e eu empurrei ele. Eu falei que não, que eu não queria mais aquilo. Falei com muito medo, porque eu não sabia mais como sair daquela situação. E ele ficou muito bravo e muito agressivo comigo. É bom que a câmera tá bem em cima e tá. Só quero que se lembre que eu tenho todas as quero gozar. É isso. Isso me deixou muito assustada. Thaís, isso nunca aconteceu. Eu nunca fui pra cima de você. E nesse vídeo, eu vou mostrar pra todos que teve mais de uma vez que ficamos lá no elevador. E todas foram com consentimento. Não sei o que você esperava ganhar me acusando desse tipo de coisa. Mas isso não é piada, Thaís. Esse print é o melhor da internet, sim. E eu não sou esse tipo de pessoa. Você disse que eu fiquei irritado com você, mas eu nunca fui agressivo com sua pessoa. Teve um momento, sim, onde eu, sim, fiquei triste. Onde eu chorei por não poder ficar com você. Mas eu nunca fiz nada desse tipo de coisa com você. Hashtag homens que choram. Ai, é tão bonitinho. É um pouco triste, né? Ninguém merece chorar, mas ainda assim é bonitinho. Imagina, o Jean com esses ombros largos aí. Esse corpão altão. Do nada chorando. E quem não quer? Kawaii desu, né? Isso aí. No dia 14 de novembro, a gente tava conversando sobre as minhas lives. Ó, tá chegando perto do meu aniversário. Ele me fez uma proposta de investir nas minhas lives. Falando que ele compraria todos os equipamentos que eu precisasse. Eu ofereci pra você criar um canal... Bom, deixa eu mandar uma mensagem pro Jean Linguiça. Falando pra ele que eu tô solteira. Que ele pode, por favor, investir nas minhas lives. É... Deixa eu ver aqui no Instagram. Não é essa? Porra, se você quer investir em alguém, investe em mim. Eu não vou dar pra você não, mas... Porra. Eu preciso de um investimento. Só tem pobre na minha live. Um corte de live. Onde eu pagaria um editor, mas também iria ganhar uma porcentagem. Mas eu amo vocês, pobres. Se você quiser entender, você quer te comprar ou algo assim. Por que não foi isso? Foi uma proposta de negócios. E eu entendo que isso pode soar estranho pra muita gente. E a real é que é estranho mesmo. É porque eu sou estranho. Eu sou emocionado nesse quesito. Vou me corrigir nesse ponto. Mas eu nunca tentei te comprar. Se é isso que você quiser entender. No dia seguinte, ele me... Já sei, na verdade, eu posso mandar uma mensagem pro Terry. E falar pro Terry. Terry, o Jean Linguissa queria investir na sua namorada. E você, quer investir em mim? Financeiramente que eu tô falando. Que eu não vou te beijar também não. Não sou maluca eu, hein. Mencionou essa proposta de novo. Mas falou que só iria ser válida se eu largasse o Terry e namorasse com ele. Isso é verdade. Eu não iria investir em você enquanto você namorava o Terry. Seria até meio estranho. Afinal, a gente ficava. Então, pra mim, não fazia sentido. Porém, uma negociação seria um sentimental. Não deveria ser levado em consideração. O que não foi o caso. Então, pra muita gente, isso vai passar a impressão que eu queria mesmo te comprar. Mas não era isso na época. Não fazia sentido pra mim investir em alguém que eu gostava. E essa pessoa tava namorando outro. Se transpareceu pra você que eu tentei te comprar... Não, eu chamo ele até de Terry Sama. Terry Sama. Chamar ele assim. Falar, investe na minha live aí. Vou falar pro Terry. Terry, olha só. Vamos pra academia junto? A gente podia ir numa pizzaria. Aí você sobe na minha casa. Eu moro sozinha. Mas a gente pode falar que meu gato tava bêbado. Te chamou pra entrar. Aí. Aí. Falo pra ele que eu tenho vários opi-dens na minha casa. Na verdade, eu não tenho. Eu tenho o Cimegripe. Falo com ele. Se ele quiser um Cimegripe, ele pode vir buscar na minha casa. O Cimegripe. Falo pra ele que a gente pode ter um código pra falar sobre sexo. Ao invés da gente falar de joguinho, a gente fala de música. Ai, vamos ouvir aquela música lá? Não, eu quero fazer um plano maligno contra a Thaís. Ela falou que mulheres de cabelo curto são feias e minha mãe tem cabelo curto. Tô rimando minha mãe de feia? Agora eu quero me vingar. Agora é pessoal. Aquelas. Desculpe. Não foi a intenção. Reconheço que meu erro foi esse. Aquelas, né? Tô brincando. Sim, de fato, no dia 18 de novembro, nós marcamos de ir pra academia. Aí nós conversamos e paramos de nos falar. Eu ficava frustrado e não entendi o porquê ela não queria tentar ter algo mais sério comigo. Mas nunca levantei a voz pra ela no próximo. No máximo, eu chorei. Depois do dia 19 e 20 de novembro, a gente não se falava mais. Meu aniversário. Foi no meu aniversário que eles romperam os papos deles. Gente, vitória pra mim. Mas visto que ele queria mais do que amizade, e eu não. Sinceramente, esses dias foram um alívio pra mim. Porque eu senti que eu tinha me livrado de um peso. Tinha me livrado de uma pessoa tóxica. Ih, frio, calcula isso aqui. Aqui é quente e desequilibrada. Vocês, frios e calculistas. Nós, quentes e desequilibrados. Extremamente inconveniente. Taís, como eu mostrei aqui no vídeo, o meu comportamento com você foi o exato oposto. Eu sempre respeitando seus limites. Sempre desejando o seu melhor. Eu nunca fui agressivo com você. E eu nunca tentei nada sem seu consentimento. Até agora, eu não entendo o porquê de você dizer essas coisas sobre mim. Eu não sou santo. Isso tá claro. Eu tô errado só de ter ficado com você. Mas eu não sou esse tipo de pessoa que você me descreve. Diversas vezes durante o treino. Ou durante o caminho de saída do shopping. Ele ficava me ameaçando com palavras do tipo. E se você tomasse um expulso de sobre a gente? Você não ia aguentar, né? Como seu namorado ficaria se vazasse o que você fez? Eu falava esse tipo de coisa pra você mesmo. Mas você também falava. Era mais um teor de brincadeira. Mas se teve alguma vez que eu brinquei com você e com isso e você se sentiu mal. Me desculpa. Não foi a intenção. Eu mesmo demonstrei isso na conversa que eu mostrei aqui no vídeo. Dia 10 de novembro. Onde eu me preocupo com sua imagem impressa pelo seu bem. Justamente porque eu não queria que nada de mal acontecesse com você. Nesse print, ele fala sobre um tweet meu. Onde eu falo sobre ele. Sem citar nome. Sobre ele estar me stalkeando. Porque ele sempre treinava à noite. E depois que a gente parou de treinar. Ele começou a treinar sozinho. No mesmo horário que eu. Pra poder me ver. Não, Thaís. Não foi bem assim. Eu vou explicar melhor pra todos vocês. Dia 10 de novembro. Eu chamo ela pra cobrar. Que ela tava postando direto sobre mim. Viu que tu tá falando merda de mim no Twitter. Supera, Thaís. Eu já tô em outra. Ainda tenho o mínimo de respeito por ti. Não tenho ressentimento. Ela fala. Ué, tu nem me segue. Quem tá falando de superar? Melhor amigo que comentou o tweet. Ó, cara. O negócio a gente tem que combinar aqui. De fato. Em muitas partes da conversa. O Jean Linguissa. Demonstra ter um certo respeito. Em relação à imagem. Da. Da Thaís. Tipo assim. Ele sempre falou que não quer expor. Que não quer isso. Que não quer aquilo. Blá, blá, blá. Ele sempre bate muito nessa tecla do. Cara. Cringe respeitoso. Exatamente. Porque ficou puto. Mas literalmente ninguém tá falando o seu nome. Então sossega a estrela. Eu falei. Me mandaram aqui, cara. Cara, olha o que teu amigo comentou. Já dá de imaginar as merdas que tu tá falando. Tô até pensando antes de falar. Porque eu sei que vou falar merda. Mas você não é vítima pra falar que eu sou monstro. Ah, tá. Não, não. Eu só falei a verdade pra ele. Assim como com você. Com certeza você deve ter comentado com alguém próximo sobre. Mas se você tá tão ofendido assim, eu apago. Comentei. Mas pode ter certeza que nenhum amigo meu pensou em merda. Eu falo publicamente sobre isso. Aí ela falou. Aí a culpa não é minha. Eu mando ele apagar. Eu achei que você foi meio escroto. Jogou no lixo algo que poderia ter sido uma amizade legal por puro ego ferido. Mas tá de boas. Não guardo mágoa, não. Não que eu tenha uma moral pra falar. Mas não conseguiria manter uma amizade com você e com o seu namorado. E depois qual seria o próximo passo? E eu falo. 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 Não quero ser assim. Ai, meu Deus do céu. Deixa pra lá. Não tem seriedade nessa live. Eu desisto. Guardo mágoa, não. Eu falei. Não que eu tenha uma moral pra falar. Mas não consigo. Eu tenho uma amizade com você. Ah, lembrei. Porra, a mina faz o que faz e quer ser amiga do cara. Não, seja meu amigo. Amigo meu e do meu namorado. O corno. Eu falo. Seu namorado. E depois, qual seria o próximo passo? Eu começar a cumprimentar o cara e virar parceiro dele? Sendo que tem merda no cartório? Ela falou. Pois é. Eu falei. Você disse que eu zoava ele. Mas no fim das contas, eu me importei mais com ele do que você. Aqui, pessoal. Eu falo isso. Porque como visto nos prints por ela, nós continuávamos amigos. Mas, galera. Como eu ia ser amigo dela? Porque eu não sou amigo do Terry. E pra mim não faz sentido eu virar amigo da Saís nessa época. Porque nós tivemos um lance, entende? E ela termina a conversa dizendo o seguinte. Sim. Muito obrigada pela generosidade. Então ele se explica. De fato, se o cara te assediou, por que você quer ser amiga dele? E por que você ainda agradece pela generosidade? Que generosidade? Cara, essa parte aqui é bem interessante você preparar pra ver. Porque, tipo, ela queria manter ainda um relacionamento com o Jean Linguiça. Independente do... Tipo assim, querer manter um relacionamento com o Jean Linguiça. Mesmo que fosse só de amizade. De certa forma, ela tá invalidando o Terry. O namorado dela. Tipo assim, foda-se então. Foda-se. Tipo, eu traí? Traí. Agora eu não tô traindo mais. Porém, quero ser amiga do meu amante. Tipo, cara, não faz sentido. Não faz sentido. Essa parte aqui é bem feia. Tipo... É por isso que é foda, sabe? Ela tá fazendo uma alegação séria. Mas quando você vê a conversa, é outra coisa. Liga dizendo que ele já tinha se acostumado com esse horário. O que é uma grande mentira. Que ele sempre reclamava de treinar às duas horas da tarde comigo. Que era quando tinha muito sol. Porque atacava a urticária dele. E por isso, ele preferia treinar de noite. E se, Thaís, teve vezes que eu fui no mesmo horário da academia que você pra te provocar. Não foi pra te perseguir nem nada mais. Eu queria sim provocar. Isso foi infantilidade da minha parte. E mais uma vez reconheço o meu erro nesse ponto. E digo, me desculpe. Não irá se repetir. Até porque... É, essa coisa aqui... Ó, sério. A gente entende. Sério. Isso aqui dá pra gente entender. Quando a gente gosta de uma pessoa. E a gente alimenta um sentimento por essa pessoa. E essa pessoa simplesmente rompe com a gente. Porque, tipo... Nessas conversas, parece um pouco... Que ela tava alimentando alguma coisa no Jean Linguiça. Enquanto o Jean tava levando isso pra um lado muito romântico. Do tipo, ela me quer sim. E... E essas atitudes de... Ah, eu fui na academia no horário que ela tava lá. Não tô falando que isso é certo. Mas isso é compreensível, sabe? É que nem quando a gente gosta de alguém. E essa pessoa termina com a gente. E a gente fica se forçando a ver ela. Tipo, a gente quer ver a pessoa. Porque a gente ainda tá um pouco na dependência emocional. Porque no ruim, no ruim. Vocês ainda tiveram alguma coisa. Ou vocês viveram alguma coisa. E quando esse vínculo é rompido. A gente sente falta. A gente ainda quer aquela pessoa na nossa vida. A gente sente falta da conversa. Da presença. Dos momentos. A gente sente falta. Então, a gente faz armadilhas pra nós mesmos. Como, por exemplo. Ir aonde a pessoa tá. Ou puxar um assunto do nada. Ficar stalkeando. Vendo as redes sociais. Então, tipo assim. Nesse ponto aqui. Não tô passando pano pro dia linguiça. Não é isso. Mas é que nesse ponto. Dá pra entender. O porquê. Não é perseguição. É dependência emocional. A gente sente falta. Daquilo que a gente vive. Só quem viveu sabe. Também eu não tô mais treinando na academia que ela. Mesma academia que ela. Isso aí. Manda de academia. Eu sou só meu amigo. E nada mais além disso. Com a narrativa de que ele sentia falta de uma parceira de treino. Ele falou que a gente podia apenas treinar junto. E nada mais. Bom. Bom, Thaís. Não foi bem assim. Dia 23 de novembro. Nós conversamos. Oi, Thaís. Vi que o Theroy olhou meu perfil ontem. Talvez ele desconfia de algo. Ainda mais se aquelas direitos que você mandou foram vistas por ele. Apesar que tudo que eu te falei desde o início. Que me preocupa contigo. E não quero que algo de ruim aconteça a você. Eu ainda honro a minha palavra. E de mim não vai sair nada. Se eu precisar de algo pode contar. Ela falou. Ele me falou. É porque eu dormi às 16 horas. E fiquei sem responder. Ele tava me procurando. Não foi nada. A princípio eu te chamei justamente. Para o termo é que ele pudesse descobrir algo. Continuando. Valeus. Você chegou a comentar do que nós brigamos? Ela comentou. Comentei que a gente se desentendeu. Até porque ninguém brigou. Eu falei. Sim. Usei a palavra errada. KKK. Pô. Eu vou treinar mais cedo amanhã. Porque o horário que eu vou. A academia vai estar fechada. E sobre aquele negócio que você comentou no TT sobre eu ir mais cedo. É que eu tinha me acostumado que treinamos duas semanas seguidas. Ela falou. De boa. Eu nem vou treinar na própria quality amanhã. Só se acostumar de novo com o horário antigo. Eu falei. Me odeia tanto assim que não quer treinar no mesmo horário que eu. Ela falou. Tá louco. Ódio e sentimento. Eu não sinto nada. Não. De boa. Eu só acho meio estranho. Mas também não falo com o Arthur. Ele tá sempre lá me assombrando. Vai a hora que quiser. Eu falei. Ih, Arthur. Mas pior que eu tô sentindo uma falta de uma parceira de treino. Tu é chato, Arthur. Tu, tamo falando aqui, ó. O negócio de treinar quieto. Eu tenho essa figurinha. Eu tenho essa figurinha. O que tu acha da gente treinar juntos quieto amanhã? Mas só treino. Sem sentimento e sem ressentimento. Ela falou. Até irem. Mas amanhã eu vou treinar braço com o Gui. Já combinei. Uma vez se eu largo ele, vou treinar comigo. Tu sabe que o meu treino é melhor. Ela falou. Eram outros tempos, meu caro. Vou ver amanhã com ele. Não quero copiar mais o seu. Eu falei. Você quer fazer o mais fácil. Tudo bem. Alguns preferem a segunda divisão. Quero não. Quero mais hardcore. Segunda-feira fiz o treino mais pesado. É tipo isso, cara. Ela fez. Tipo. Ela fez o Jean de marmita. A gaveta dele. Dela, no caso, né? Dela. O Jean era a gaveta dela. A marmita dela. Tipo assim. É foda isso. Eu vou falar. Porque eu não sei se é isso que ela tava fazendo. Mas é porque parece. Porque eu já fiz isso. Que é quando você sabe que uma pessoa tá interessada em você. Você não tá tão interessado assim nela. Mas você fica trocando ideia com essa pessoa. E alimentando um sentimento nela. Só pra amaciar o seu ego. Só pra, tipo assim. Pra você se sentir. Que é isso lá. Oi, gente. É verdade. Gente. Eu já fui otária escrota pra caralho. Gente. O meu passado me condena num nível que vocês não tão entendendo. Uma hora dessas. Eu ia estar e era presa. Mas. 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 Mas é certo. Tipo assim. A gente amadurece com o tempo. Não tô falando que isso é certo. Tô falando que eu já fiz. E que o que ela tá fazendo parece muito isso. Que é você ficar ali alimentando um sentimento numa pessoa. Quando na verdade você não quer nada dela. Mas é bom pro seu ego. É bom ter aquela pessoa te querendo. Te desejando. Te. É. Alimentando. Uma. Luxúria? Ah, sei lá. Um treco dentro de você aí. É. A impressão que dá é essa. Sabe? Enquanto ela tava ali ficando com ele tava bom. A partir do momento que ela começou a não querer mais. Ego. Isso. A partir do momento que ela não queria mais. Ela começou a chutar ele. E aí já é um outro problema. Que ela não chega e fala assim. Eu me toquei que eu namoro. Então não dá mais. Pesou na minha consciência. É vida que segue. Não. Ainda assim. Fica aquele papinho tipo. Ai, você é tão legal. Eu gosto de você. Vamos ser só amigo. Sabe? Então tipo. Uma coisa que eu acho que a Thaís errou muito foi em não ser direta. Em chegar e falar. Cara. Eu gosto de você. Como amigo. Você quer ser meu amigo e só? Não tem beijo. Não tem abraço. Não tem porra nenhuma. Amizade. Você quer trocar ideia comigo como meu amigo? Se quiser. Vambora. Se não. É cada um pro seu lado, meu irmão. Para de ser maluco. Isso não teve. Em nenhum momento teve isso. Muito pelo contrário. Então. Ela queria manter até onde dava nessa adrenalina. É. Se não quiser. Mete o pé. Se eu emocionar. É. Não. Outra coisa também que você falou aí. Que é interessante. O Jean Linguiça é muito emocionado, mano. Muito emocionado. Caralho. Qualquer coisa é muita coisa para ele. Não estou culpando ele. Não estou falando que a culpa é dele. Porque realmente cada um lida com os seus sentimentos de forma diferentes, né? Cada um é cada um. E ele, a pessoa, deu bom dia para ele. Amanhã ele já está imaginando eles com cinco filhos, dois cachorros, numa casa, no meio de uma roça, carfinando um lote e tendo umas cabeças de gado. Impirapora. ...de pena que já fiz na minha vida. Sem meme. Ah, sim. Mas então você está falando com a pessoa certa. Eu estou em uma intensidade animal, já que eu estou em cutting. Vai ficar magro. Coloquei alguns exercícios novos. Nada. Eu vou ficar mais gostoso. Não vou te mandar as fotos diárias que estou tirando. do corpo nesse cutting. Mas está ficando incrível. Então vem comigo. Dá-lhe. Eu comprei um wade, já estou tomando. Termogênico diariamente. Uma hora o shape vem. Quem sabe outro dia. Estou focando nos grupos musculares. Eu falei, beleza. Nessa parte eu confesso que sim. Eu fui inconveniente. Reconheço isso agora. Eu ia deixar para mostrar certas coisas um pouco mais para frente. Mas vamos avançar um pouco no tempo. Pois a Thaís a todo momento demonstra que parou de enfrentar comigo. E que parou de me dar atenção. E que teve um momento que ela deu o consentimento para ficarmos. Bom, vamos ver uma conversa do dia 7 de dezembro. Você continuou sendo amigo dela? Sim, dela sim. Dizendo que iria roubar a Thaís do Tere. Sabe como ela reagiu a isso? Eu vou roubar você. KKKK. Safado. Eu bem que aceitaria um beijo agora. Mas a vontade de fazer coisa errada só vem quando eu não posso. KKKK. Vou roubar você. KKKK. Safado. Eu bem que aceitaria um beijo agora. Não, precisa falar alguma coisa? Vou perguntar. Você pede um beijo para o seu assediador? Só para eu saber. Porque às vezes eu que sou doida. Ai, Thaís. Gata. Qual que é seu problema, garota? Que isso? Mas a vontade de fazer coisa errada só vem quando eu não posso. Relaxa. Uma hora tu quebra essa linha. E faz com que eu não beija agora. Mas a vontade de fazer coisa errada só vem quando eu não posso. Relaxa. Cara, eu não tô com o Jean. Interpretou. Jean Linguiça. Intérprete oficial de risadas. Safado. Eu bem que aceitaria um beijo agora. Mas a vontade de fazer coisa errada só vem quando eu não posso. Relaxa. Uma hora tu quebra essa linha. E faz quando eu não posso. Mas falando na sincera mesmo, com o passar dos dias a vontade vai aumentar, hein? Até a emoção ser maior do que a razão. Thaís e Thaís. Tudo é questão de tempo. Já te falei. Ela, se eu quebrar a linha, então faz o favor de me dar um beijo de verdade. Não essa coisa rápida e sem graça de elevador. O quê? O beijinho de elevador é pra deixar mais na vontade. Então faz o favor de me dar, hein? Até a emoção ser maior do que a razão. Thaís e Thaís. Tudo é questão de tempo. Já te falei. Ela, se eu quebrar a linha, então faz o favor de me dar um beijo de verdade. Não essa coisa rápida e sem graça de elevador. E o Terry lá, falando que traiu ele porque tava dopada de remédio. Aham. Foi. Não essa coisa rápida e sem graça de elevador. O beijinho no elevador é pra deixar mais na vontade. De fato, pessoalmente. Tá vendo aí, galera? Dia 7 de dezembro, ela novamente cita o elevador. E aí fica claro pra todos vocês que sim, teve mais de uma vez que ficamos no elevador e sim, todas as vezes que teve consentimento. Eu mostrando isso, já deixa claro pra vocês que depois de pararmos... Ai, esse troço tá apertando minha cabeça, eu vou tirar essa peruca. Mas vamos continuar. Cara, isso é tão questão de tempo que tu pode falar o que quiser. Mano, por favor, já te falei primeiramente. Não se compare, não me compare com aquele teu maluco lá, o outro sagitariano lá. A diferença é que eu sou o correspondido. A diferença é que eu estou do seu lado. E a cada... A diferença é que eu sou o correspondido. Não me compare com aquele teu maluco lá, o outro sagitariano. Essa taisa é gostosa, mas é bem mau caráter. Gostosa e mau caráter, do jeitinho que eles gostam. É nessa parte aqui que parece que ela tem outro amante? A diferença é que eu sou o correspondido. A diferença é que eu estou do seu lado. A mina coleciona... E a cada dia vai aumentando mais e mais a intensidade. Outra vez eu mostrando tudo... A intensidade. De fato, pessoalmente, eu nunca esteve pessoalmente. Já tá na frente. Mas na real mesmo... Busco gostosa, mau caráter. Você não tem uma pessoa que precisa dar carinho ali do lado. Isso que é fora da relação atual ao tua. Bom, vou ver um filme com maior tempo de duração nos cinemas a te chamar. Pipoca não é calórica mesmo? É de brinde? Ela falou assim, porém carinho demais me sufoca. Aqui nós falamos de relacionamento dela. Mas ok, vamos voltar de onde paramos e depois falamos mais sobre isso, ok? Do dia 24 de novembro pra frente, nessa primeira semana, ele agia só como um amigo mesmo. Ele não flertou, não deu em cima de mim. Vendo pra frente. Bora. Nessa primeira semana, ele agia só como um amigo mesmo. Ele não flertou, não deu em cima de mim. Meu olho em fãs logo mais. Sai seus pagos mil. Você diz isso, Thaís, mas como eu acabei de mostrar, houve flash da nossa parte. Não muito tempo depois. E sim, teve uma semana que eu agi como seu amigo, mas nós voltamos a flertar naturalmente. Eu flertava com você e você correspondia, Thaís. Você está tratando como se fosse invasivo ou de certa forma extremamente desagradável com você. Mas você sabe que não é isso. E que eu vou mostrar isso tudo no decorrer do vídeo. Eu estava confortável em contar minhas coisas pra ele. E ele estava se mostrando alguém confiar. Mas logo após essa semana, ele começou a vir de novo com esses papos esquisitos. Começou a flertar comigo, de novo. Só que de maneira mais indireta. Sem zima, meu olho em fãs. Eu estava achando estranho. Deixa nos comentários, galera. Vocês querem que eu faça um olho em fãs? Eu faço. Eu era inconveniente. E que eu era alguém que te beijou com consentimento uma vez. Que eu te deixei em vários momentos desconfortável. E tudo indica no seu vídeo que você tinha até certa repulsa de mim. E agora você diz pra todos que de repente voltou a confiar em mim. Nessa parte da conversa, não tem nada demais pra ser sincero. E simplesmente a Thaís dizendo que tem vontade de beijar meninas e falando sobre o namorado dela. Relacionar com gente doente. E criaria outra personalidade pra ela. Mas se ela gosta de você, já significa que ela gosta de doente. Não mesmo. Ela gosta de gente incrível. Eu sou incrivelmente doente. E aí? O mal desse... Veja bem. O mal desse século é as pessoas acharem que é legal ter algum tipo de doença mental. As pessoas acham legal ter borderline, ter depressão, ter ansiedade, ser uma pessoa com TDAH, ser o caralho A4. As pessoas acham legal e falam como se fosse incrível. Cara, não é legal, não é incrível. Cachumba. Ninguém vem aqui e fala que tem cachumba. Por quê? Por quê, gente? Chega aqui e fala, tem o cachumba. Ah, tem o gonorreia. Por que ninguém chega aqui e fala, tem o gonorreia? Não. A pessoa tem depressão. Ah, eu tenho depressão. Eu sou tão doidinha. Olha como eu sou louca. Tenho ansiedade. Ah, meu Deus. Eu sou maluca. Tenho ansiedade. Ninguém quer ter uma hemorroida inflamada. Exatamente. Ninguém chega aqui e fala, gente, hoje a minha hemorroida doeu tanto. Ai, eu tenho... Ai, gente. Não. A pessoa quer ter, sei lá. Ah, vai tomar no cu. Essa... Essa... Gente, vou aproveitar esse momento pra fazer um desabafo. Para de ficar glorificando doença como se ser doente fosse alguma coisa legal. Não é. As pessoas que realmente têm essas doenças e lidam com isso diariamente. Estas pessoas estão, assim, se fudendo na vida delas e não estão vindo em rede social falar. Oi, gente. Eu tenho depressão. Porra. Uma coisa é você falar sobre de uma forma séria. Tipo assim, contar um relato da sua vida, aconselhar alguém, falar da sua experiência. Outra coisa é você glorificar isso. Depressão e ansiedade e essas doenças aí virou traço de personalidade. Sim. Nossa, cara, você falou tudo. Sim. As pessoas falam... Ah, eu sou isso, isso, isso e depressiva. Ah, olha só como eu sou depressiva. Minha vida é tão tite. Ah, vai se fuder, cara. Vai se fuder, cara. Eu não aguento isso, porque eu vejo isso em todo lugar. E outra. Tem uma pessoa que fica me mandando mensagem no... Que eu já até desisti. Toda vez que a pessoa vem me mandar mensagem no Instagram, é pra ela falar como ela é doidinha e tem doenças mentais. Ah, cara, sério. Uma CLT é o que falta na vida desse povo. A conversa não tem nada demais pra se dizer. Enfim, era só um desabafo. Ahn... A gente não tirou uma fotinha dos nossos lanches. Bom, ninguém... Bom, ninguém pode saber. Ela é hétero. Mas a fotinha do lanche... Bah... Bah, né, tchê? Chamar os guri... Bota aquele áudio aí, Gabriel, do... Aquele lá, sabe? Bota aí pra nós, que eu esqueci como é que a gente é. Não aguento chorinho de internet com filtro. Nossa, nem fala. A pessoa tá assim... Toda fodida, diz ela. Mas ela abre o Instagram. Ela faz um vídeo com filtro. Ela escreve coloridinho. Você já informou o pessoal da live sobre a meta da piscina de bolinha? Ou eu tô... Jamais desistirei. Piscina de bolinha, vem aí. É... Mas é isso. Mas... Calma, Sasquilo. Calma. Deixa eu ir pro cativeiro primeiro. É... Tá dizendo que tem vontade de beijar meninas e falando sobre o namorado dela. Ahn... Mas... Sim, ela é hétero. Ah, credo. Aí não. Em seguida, o Jean, com o ego gigante dele, fala que ele foi o único acerto. O Jean, que tem o ego gigante, você não. Ah, tá bom. Tá na minha vida. Olha, você diz erro. Eu me considero um dos maiores acertos que tu teve nesses últimos tempos, tá bom? De nada, viados. Ah, quando aqui vamos marcar pra fazer um churrasco, cheirar um pó. Mentira, nem como carne. Ai, de novo, de novo, de novo. De novo. De novo. Esse artista aqui é foda porque... Piazada, quando aqui vamos marcar pra fazer um churrasco, cheirar um pó. Mentira, nem como carne. Mentira, nem como carne. Isso pode parecer zoado. Você descreve isso como se fosse a pior coisa do mundo. Sendo que essa conversa do dia 2 de dezembro é exatamente 5 dias depois de voltarmos a flertar e eu agir de forma bem semelhante. Mas tá tranquilo mesmo. É só questão de tempo, heré. Ela falou, convencido. Fiz a carinha. Sou o kkk. Safada. Ela, kkkkk. Eu falei, não sei que horas vou treinar amanhã. Essa conversa que eu acabei de mostrar é a mesma coisa. Enche a boca pra falar safada, né? Olha só. Safada. Ela, kkkkk. Mas tá tranquilo mesmo. É só questão de tempo, heré. Ela falou, convencido. Fiz a carinha. Sou o kkk. Safada. Ela, kkkkk. Eu falei, não sei que horas vou treinar amanhã. Essa conversa que eu acabei de mostrar é a mesma que eu mostrei um tempo atrás, num vídeo onde ela flerta comigo em diversos momentos. Após eu doei e falei que o Jean devia me passar o contato dessa menina que ele havia postado nos stories. E ele me fala que ele ia sair com ela e me contar a experiência. E eu falo, tá bom. Isso que eu falei foi uma brincadeira devido ao contexto da conversa. Eu errei em brincar com isso e eu errei em ter falado mal do meu namorado. Minha filha, você errou em tudo. Mas eu nunca flertei, nunca saí e nunca traio o Terry contra a menina. Do dia 3 de dezembro pra frente, ele começou a ficar estranho de novo. Continuo com os flertes dele. Achei suspeito e fiquei chateada porque percebi que ele tava mentindo sobre o seu meu amigo de novo. Ai, gente, essa dela de... Ai, ele tava dando de cima de mim, mas eu queria ser amiga dele. Ele só era meu amigo, mas ele começou a dar de cima de mim. Mas aí ele é meu amigo, mas tá dando de cima de mim de novo. Mas ele é meu amigo e está dando de cima de mim de novo. Difícil. Citero aqui pra vocês, meus amigos. E ela diz isso depois do dia 3. Mas como eu mostrei já pra vocês no dia 7, nós voltamos a flertar. E ela respondeu tudo de forma recíproca. Nesse print... Deixa eu ver aquilo ali. A gente já leu aquilo? Ah, sim, dela. Eu vou roubar você. Ah, safado. Eu tenho que acertar um beijo agora. A gente já viu esse, né? Esse eu quebrar ali, então... Ah, tá. A gente já viu. Não, acho que também não ligava. Mas Thaís e Thaís e tudo é questão... Ah, a gente já viu isso. Ah, ela respondeu tudo de forma recíproca. O beijinho no elevador é pra deixar mais à vontade. Ele nunca esteve pessoalmente. Já tá na frente. Ah, tá falando do namorado dela. Do cor... Brincadeira. Mas na real mesmo... Eu tô próximo de você. Já ajuda muito. Nesse print, ele me convida pra ir na casa dele assistir o jogo do Brasil. Comer a comida que a mãe dele ia fazer e tomar banho de piscina. Sim, isso é verdade. Comida de mãe. Quem recusa? Pelo amor de Deus, eu ia. Verdade, eu convidei ela pra vir aqui em casa. Nossa, você é louco. Jogo do Brasil, comida e piscina. Não ia pra academia nunca mais. Já tinha miau rolê da academia. Mas eu vou pensar, eu vou ver como eu vou acordar amanhã. Me parece, me parece muito legal. Vou pensar. Não, mas só se tu vier aqui me buscar, se não eu não vou. Mas eu vou pensar, vou pensar. Quer ir ainda, quer que ele busque ela. Ai, difícil. Mas agora eu vou dormir que eu tô sonhando. E eu tinha achado uma ideia legal, porque a mãe dele ia estar lá, a gente assistiu o jogo. Eu tava levando tudo na amizade. Mas depois ele fala, se tu vim aqui, prepare-se. Pra muito abraço e carinho. Sem beijo, claro. Só quando você quiser. Aí, se você mostrou as conversas do dia 9 de dezembro. Aí, você se esqueceu que dois dias atrás, no dia 7, nós estávamos tentando. Então, eu falo... Mas pra você, não foi do nada. Não foi do nada. Foi porque você, como eu mostrei aqui, correspondia aos flertes. Então, eu te pergunto. Por que você deixou nossas conversas do dia 7 de dezembro de fora? Você apagou as conversas, Thaís? Eu fiquei muito decepcionada quando eu li isso. Eu também, Thaís. Eu fiquei decepcionada em ver você fazendo esse vídeo e mentindo tanto ao meu respeito. Eu nunca fui na casa dele. Eu nem sei onde é. Eu só sabia que ficava perto da minha casa, porque ele sempre chegava em dois minutos quando a gente saía pra treinar. Sim, esse dia você não vinha aqui em casa. Mas pra deixar claro, pessoal, eu já fui na casa da Thaís. Eu já fiquei com ela lá. Nada do que vocês estão pensando, mas eu já fui lá. Do dia 9 de dezembro... Ih, a gente não pensou nada. E o que é isso? Eu e isso? Agora eu tô pensando. Porque eu sou o caderno. Tempo pra frente. Aqui as coisas começaram a ficar mais estranhas. Ele veio pra cima de mim no elevador. De novo. E eu recuei e ele não atentou nada. Thaís, eu nunca fui pra cima de você. Isso é uma mentira. Eu nunca fiz isso. Os dias foram passando e a minha ficha foi caindo. Comecei a ficar irritada com tudo que ele falava. Comecei a ver que ele mentia, que ele manipulava, se fazia de coitado e distorcia as coisas. Eu não distorci nada, Thaís. Eu sempre fui verdadeiro com você. E sempre me abri com você. Porque eu me sentia confortável apenas isso. Ainda mais que na última vez que eu tentei encerrar a minha amizade com ele, ele havia ficado muito bravo e agressivo. Não, eu não fiquei bravo ou agressivo. Eu ficava triste. Teve momentos que eu fiquei revoltado com a situação. Mas nada desse tipo que você está descrevendo. Nada no sentido criminoso, digamos assim. Início de dezembro, que ele queria sair comigo pra comer uma pizza. Eu nunca quisi. Porque eu já sabia que era um pretexto pra ele dar em cima de mim. Você nunca quisi? Eu nunca quisi pouco. Eu quisi muito. Tô brincando, supostamente, falando com todo o resto. Thaís, vamos ver se foi assim nas conversas. 14 de dezembro, 15 horas. Olha pra mim, eu peguei a Thaís e sou gay. Meio sem sentido. Eu assisto o Jojo. Isso é bem gay parando pra pensar. Consegui treinar... Não fala assim de Jojo. Eu, hein? Cadê os fãs de Jojôs? Aventuras bizarras. Cadê? 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 Jojo é muito bom, dá licença. Conseguiu treinar legal às 10? Ela, cacá, cacá. Quando eu for pra academia... Porque eu vou pra academia. Quando eu for pra academia, eu vou tirar foto no espelho, mas só fazendo poses de Jojo. Aquelas poses que desafiam a física. As leis da física. Vem aí. Laila Marumba. Poses de Jojo. Vai ficar mais gostosa? Vou ficar muito mais gostosa. Vou ficar gostosa. E... Jotaro Cabotchan. Eu mesma. Já tô até treinando aqui pra quando eu for pra academia eu tirar fotos com a posição de Jojo. Se preparem. Vem aí. Talvez não esse ano, mas vem aí. Pra caramba. Tô morta. Ainda bem que eu vou ficar sentada o dia todo. Senta em mim. Tô indo pra academia agora. Treinar costas. Ai, gente. Isso daqui de... Ai, não sei o que. Vou ficar sentada. E o cara responde. Senta em mim. Cara. Acabou até meu café. Não tem nem água aqui. Gente. Só quem viveu sabe, Gabi. Esse credo machucou. Tipo isso. Aqui nessa parte. Talvez aqui. Não sei. Aqui talvez ela já estivesse recuando, sabe? Mas ele tava tão emocionado que aí eu não vou nem julgar dele não perceber. Mas aí também ela fala credo e depois manda uma foto dela? Aí tu não sei se tá recuando tanto. Ela tá parecendo a Jade Picom aqui, não tá não? A Jade Picas? Foca só na cara dela. Não tá parecendo a Jade Picas? Ou eu tô doida? Acho que eu tô doida. É uma figurinha dela mesmo? Cara, eu nem vou julgar. Você acredita que agora eu tenho figurinhas de mim mesma? Mas é só figurinha lixo. Eu não tô bonita nelas. Eu tô bagateira. Vou mostrar uma que fizeram. Calma aí. Eu tenho uma figurinha minha mesma. Vou mandar pro Gabriel, vagabundo. Pera aí. Não, mas aí se eu mandar pra ele, vão ler a conversa, vão descobrir os crimes que o Gabriel comete por aí. Aí não dá, né, cara? Não sei o que eu queira que ele seja preso. Será que eu quero? Talvez eu queira. Ô, Gabriel, na cadeia tem comida de graça. Supostamente falando, é claro, com todo respeito, né? Que que é isso? Ai, gente, acho que eu não vou conseguir mostrar, não. Deixa eu ver se... A não ser que eu mande um monte. Mas olha só, eu tenho uma figurinha de mim mesma, olha. Não dá pra ver. Mas a minha cara tá tão... Meu olho tá tão esquisito nessa figurinha que eu tô parecendo o Sefiró. É Sefiró que ele chama? Eu botei uma caveira desesperada no plano de fundo da conversa com o Gabriel porque essa caveira é Gabriel Vibes. Não tô nem brincando. Vou até mandar pro Gabriel ver a caveira que eu botei pra ele. Ah, não, eu tenho aqui. Depois eu te mando, Gabriel. Gabriel Vibes. Mas eu tenho uma figurinha minha, então nem vou julgar ela. Vou julgar porque ter figurinhas onde você tá bonita não é legal. Parece meme de mulher. Ai, desculpa, gente. Mas eu racho o bico desse negócio de memes de mulher. E aí é só coisa ruim. Desculpa, eu sou machista. Machista! Continuamos a conversa normal. Ela não demonstrava estar incomodada ou constrangida com a nossa conversa. Tudo fluía muito bem. Continuando. Aposta no jogo do bicho pra dar mais emoção. Vou gastar tudo em puta e droga em sapato. Eu falei, me convida, menos pros sapatos. As outras atividades me interessam. Diz meu cabelo hoje inspirado no Batman. Hobbit e Damon. Hoje tô bem frio e gostoso. KKK, mano, acho que não vai dar. A pizza fecha aqui horas. Falta muita coisa ainda. Agora que lavei. Falta tonalizar, esfumar a raiz, hidratar e escovar. Eu falei, meia noite e fecha. Rezando pra Deus que sim, come. E come uma bold. Pergunta pra ela o que ela acha. Eu. Ela disse que vai demorar. Chuto umas duas horas com sorte. Qualquer coisa a gente pede uma pizza. Na pior das hipóteses. Porque amanhã eu não posso. Não tem como deixar pra amanhã. Aqui nessa hora, ela por conta de estar demorando na hora de fazer o cabelo, nos dá outra alternativa. Caso a pizza não desse certo, ela disse que poderíamos nos pedir. Ou seja, a Thaís disse que nunca quis ir. Mas dar alternativas pro nosso encontro? Não faz sentido nenhum, gente. Enfim, continuando. É, aqui mais ou menos, né? Porque eu... Aqui... Aqui tem dois lados. O lado que talvez é que ela realmente tava tentando sair dessa situação. E aí sim, ela tava agindo de um jeito meio se esquivando. Mas ainda assim, isso não é legal. É muito melhor chegar e falar. Cara, mete o pé. Vai tomar conta da sua vida que eu vou tomar da minha. Entendeu? Mas ali parece que ela tá dando uma esquivadinha assim. Não significa que ela queria achar uma solução pra pizza. Realmente pareceu uma desculpa pra não ir. Nesse caso. Mas... Vocês tão ouvindo a cadeira ranger? Mas pelo outro lado... É... Ela iludiu tanto o Jean Linguiça... Que ele não perceber que ela tava se esquivando e interpretar de outra forma... Não tá errado. Porque toda conversa antes disso levou pra este caminho. Gente, desculpa. Eu vou falar de novo. O microfone tá sem filtro nenhum. Porque eu não sei configurar isso. Eu vou ter que ficar vendo o vídeo no YouTube. E... Eu resolvi fazer uma live hoje... Às pressas que eu troquei o dia da mudança. Mas próxima live o microfone vai tá com o filtro certinho. E isso aqui, ó. Não vai acontecer mais. E sempre se fazer de coitado? Não dá pra defender lá ela. Não, eu não tô defendendo ela não. Ela tá errada. O Jean também tá errado. No quesito de que o Jean foi talarico. Agora, falar que o Jean assediador... Aí não dá realmente. O que eu tô falando aqui... É que talvez a partir daqui... Ela tava se esquivando do Jean... Não porque... Ela não queria mais ficar com ele. Mas talvez estivesse batendo a culpa... E a ficha dela estivesse caindo... De que... Né? Eu acho que o namorado dela tava indo pra casa dela. Sei lá. De que talvez fosse dar muito ruim se ela continuasse nisso. Então, talvez por isso... Supostamente falando... Ela estivesse ali saindo da situação. Mas eu não acho que era por causa de... Ai, meu Deus. Me cansei do dia a linguiça. Não, eu acho mais que era porque... Minha filha tava fudida e mal paga. O trem tava ficando feio pro lado dela. Taís, você não aceitou por adoro. Você aceitou porque você queria sair comigo. Simples. Você usa vezes que me abri com você e contei meus problemas como se fosse algo que eu tentasse usar pra te manipular. Mas nunca foi isso. Enfim, usei a aliança nesse dia pra que de fato ele entendesse que eu não queria nada com ele. Na verdade, Taís, o que você me falou do dia sobre o papo da aliança foi o seguinte. Eu já sabia que ela namorava. Então não fazia diferença usar a aliança ou não. Enquanto a gente esperava o Uber do lado de fora do restaurante, ele se aproximou de mim várias vezes. E toda vez que ele se aproximava, eu me afastava. Mentira também, Taís. Eu não tentei nada. Eu pensei que seria um bom momento, já que a gente estava num encontro. Mas no final eu não fiz nada. Foi apenas um encontro onde comemos pizza e só isso. Minha mãe ficou com dó dele. E falou que ia convidar ele pra entrar. Eu falei que eu não queria, mas ela foi lá, abriu a porta e convidou ele. Você disse que não queria que eu entrasse na sua casa, mas nas conversas você nunca demonstrou se importar por eu ter entrado na sua casa. Naquele momento, pelo contrário. Você ficou irritada foi com sua mãe, que aparentemente estava bêbada e acabou dando pitaco na sua vida. Dia 15 de dezembro. Desculpa se eu estava meio chata. Minha mãe começa a falar muito. Me irrita quando ela bebe assim. Eu falei. Imagina, quem estava incomodando é minha mãe. Quem estava incomodando é minha mãe. Não para de falar. Está até agora me matracando aqui. Papo de bêbado, não gosto. Eu falei. Kkk, eu continuaria fácil falar com ela. Eu gostei dos papos. Perceba aqui como ela ainda deixa claro que o problema era a mãe. Enfim, voltando. Ele conseguiu manipular até a minha mãe com o papo de vítima dele. Eu já estava ficando muito irritada. A Thaís diz isso simplesmente porque eu contei alguns problemas na minha vida para a mãe dela. Eu nunca, eu nunca, gente, contaria alguns problemas para outra pessoa para me fazer de vítima. Sido no dia seguinte, nesse... Isso aí também é muito paia de toda hora. Ela fica falando. Ah, ele ficava contando a história de vida triste dele. Ah, para se vitimizar e não sei o quê. Ah, isso é meio escroto, né? Porque, tipo, isso pode até dar um trauma na pessoa, né? Tipo, porra, eu estava envolvido com essa pessoa. Eu me abri para ela e agora ela está falando para Deus e o mundo que o que eu fiz foi me vitimizar, foi manipular e os caralho. E talvez crie uma barreira na outra pessoa, né? A ponto da outra pessoa não se sentir mais confortável para falar sobre a vida dela. Porque, porra, será que a outra pessoa vai achar que eu estou me vitimizando? Sei lá. Mas é foda, gente. Fofoca de casal e essa fofoca ainda é da ruim. Puta que pariu. Vou falar um negócio para vocês, gente. Héteros não sabem brigar. Não sabem gerar treta. Treta boa é a treta dos gays. Com todo respeito. Eu posso falar sobre isso porque, gente... Onde tem uma treta eu estou. Cadê? Cadê a Jojo Todinho discutindo com o marido dela? Expondo até como é que era a porra dele. Cadê? É disso daí que a gente está falando. Agora que o Zétero vai brigar e me faz essa pataquada aí. Ah, não. Não dá nem para fazer uma piada. Não dá nem para fazer um meme. Eu também falo. É por isso que eu não te convido para entrar na minha casa. Mas, na verdade, era só uma desculpa porque eu não queria ele em casa. Thaisy, se você não me queria na sua casa, era só ter me avisado. Mas você fez o oposto. Você jogou a culpa na sua mãe. Como se ela fosse o problema do seu incômodo. 15 e 16 de dezembro, nesse período, paramos de nos falar de vez. Tivemos uma discussão muito séria durante o treino porque ele veio flertar comigo de novo. E ainda ficava falando que ele era incrível. Enfim. Sim, nós brigamos. A gente brigou porque eu queria que ela alagasse o Théry para ficar comigo. Mas não foi nada agressivo. Eu fiquei triste. Chorei porque eu gostava dela. Inclusive, teve momentos nas nossas conversas sobre isso. E eu vou mostrar para vocês. Mas calma, vamos por partes. Eu nunca quis nada sério com ele. Mas calma, vamos por partes. Porque a gente teve e não ficou nada para mim e que nem valeu a pena. Ele ficou muito agressivo comigo. Começou a falar muitas coisas ruins a meu respeito. Ai, deixa eu falar um negócio 100% foda-se aqui agora. Tipo assim, imagina. Você tem um relacionamento com uma pessoa. Ou você acha que você tem, né? Que talvez seja isso. Você acha que está num relacionamento com uma pessoa e tal. Isso escalona de um jeito muito grande. Beleza. Aí gera todo esse burburinho. Aí, de repente, tem um vídeo da pessoa que você se relacionou. Falando esse monte de coisa. Que não queria sair com você. Que você era assustador. Que você é isso. Que você é aquilo. Tipo... Não estou falando do Jean Linguiça, não. Que eu não sei também. Estou falando eu. Se eu estivesse numa situação dessas. Ai, eu ia ficar tão chateada. De ouvir saindo da boca da pessoa. Ai, ele era esquisito. Ai, ele era... Ai, eu nem queria sair com aquela porra lá daquele lixo. Ai, sei lá. Traumas e mais traumas, sim. Feito falando que eu era um monstro. Não, Taís. Eu nunca falei isso, na verdade. Quando você viu que eu fiquei abalado e triste. Você começou a chorar e dizer, eu sou um monstro. E eu te abracei e disse, não, você não é. Depois daquilo, a gente nunca mais treinou. Teve amizade ou qualquer contato. Sim, depois daquilo, pessoalmente, não tivemos mais nenhum contato. Mas deixa eu mostrar pra vocês como eu agia quando eu fazia esses questionamentos. Tipo... Mas por que você não quer ter nada mais sério comigo? Pra isso, vamos voltar um pouco. Dia 9 de dezembro. Pô, de coração, eu não quero ficar longe de você. Sei que temos um propósito juntos. Que é conquistar Westeros inteira. My Queen. Faz parte mesmo. Você se colocou numa situação complicada. Eu tiro minhas mãos do fogo porque eu deixei tudo claro quando você surtou comigo aquele dia. E parou de falar comigo. Você voltou a falar comigo sabendo a minha opinião. Hahaha. Essa foi boa. Eu me senti uma Targaryen. E galera, a parte de você surtou comigo, não é nada agressivo também. É apenas eu fiquei revoltado com toda a nossa situação. E parei de falar com ela. Ah não, sim, eu sei. Minha opinião continua a mesma. Mas eu gostaria de saber. Marqueen. Minha cidade, se tu puder falar. Ô Marqueen. Relópago Marquinhos. Por que não? Tipo, quais são os motivos que te pedem atualmente? De tentar uma história comigo. Viu galera, eu falava isso com tristeza. Eu sei que isso poderia ser chato ou inconveniente. Talvez eu quisesse a explicação de ti algo que simplesmente não tinha. Mas enfim, continuando. Não sinto que é o momento. Não sinto que tô pronta pra isso. Também não sinto que eu tô com confiança em você. Não acho que te conheço o suficiente. Eu gosto de você. Mas não sinto que eu gosto o suficiente pra mudar a minha vida. Aqui galera, ela deixa claro que gosta de mim. Mas não ao ponto de ter algo comigo. É gente, é cada vez mais difícil defender a Thaís. Aqui ela fala com todas as letras que gosta dele. Mas não a ponto de largar o Terry. É meu filho, você, você, Gianni Guiça, olha pra mim. Você era só o outro. E tá tudo bem. Ou seja, isso foi dia 9 de dezembro. Como é que é aquela música lá que o amante vai ser pra sempre amante? Ai, não sei. De tudo aquilo que ela disse sobre mim, ainda assim, dia 9 de dezembro, ela dizia que gostava de mim. Mas não ao ponto de namorar. Eu perguntei pra ela se tinha mais motivos além desse. E ela disse isso. Gente, esse áudio aqui dele afirmando isso. Eu sei que ela gosta de mim. Eu sei. Gente, eles tiveram uma história juntos. Uma história meio merda. Mas uma história. Ao ponto de querer largar o cara pra ficar comigo. Já que a gente tá tendo uma conversa legal, né? Sem problema nenhum, pelo menos eu acho. O que me pegou hoje, o que me pegou hoje, foi... Tu já sabe mais ou menos, né? Foi um negócio do japonês vir dia 27 pra cá. E ficar um mês. E aí, tu falou, tipo assim, Ah, eu prefiro não te ver mais durante esse tempo. Poxa, aquilo no meu coração, tá ligado? Eu senti, tipo assim, nossa, cara. Ela vai me apagar na vida dela durante um mês. Então, veja bem. Se ela estava procurando uma deixa pra mandar a real pro Jean, Essa era a deixa. Que ele perguntou. Por que que você não quer ficar comigo? E se tivesse mesmo alguma coisa problemática acontecendo, Era esse o momento. Olha, Jean, você é instável. Às vezes eu fico com medo de você. Teve aquele dia lá que você fez aquilo que eu não gostei. Então, realmente, é uma situação complicada e blá, blá, blá. Ou era só falar assim, apenas não. Não dá pra mim. Porque eu gosto do ciclano. Não gosto de você. Foi só um pentear. Então, tipo assim. Qual é o sentido do doce e raluca parte 3, mano? Alguém me explica? E aí, rapaziada. Os problemas pra ela não são assumir nada sério comigo. Não era eu ser inconveniente. Não era eu ter sido invasivo ou um cara escroto. Era simplesmente que ela não estava preparada e não confiava o suficiente em mim. Nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, ele me mandou um texto dizendo que me amava, Que estava muito triste, mas eu continuei com a minha resposta de que eu não correspondia a ele. Sim, eu te mandei uma mensagem de 18 de exemplo, mas eu fui respeitoso e entendi o seu lado. A ficha pra mim não tinha caído, mas não tinha muito o que eu fazer. Então, eu mandei uma mensagem porque tinha coisas que eu ainda queria falar pra você. Eu ainda gosto muito de você, mesmo depois do que houve. Eu estaria do seu lado nos piores momentos da sua vida e te absorveria sua dor e transformaria em alegria. Sei que é um gosto por mim, mesmo que pequeno. Fico triste de saber que você tenha medo de se entregar a mim e tentar algo novo. Sei que você pode ter medo de turbulências que podem ocorrer na sua vida, mas depois da tempestade nasce o sol. Eu te amo, Thaís. Sei que essa mensagem... Nossa. Ai, desculpa, Amandão, eu te amo. Cara, Amandão, eu te amo. Jean, te preserva, cara. Você é muito emocionado, cara. Puta que pariu, Jean, linguiça. Você é muito emocionado. Caralho. Eu te amo, né? Bom dia não, maluco. Caralho. Ah, isso aqui foi triste. Eu mesmo avoli. Eu ainda gosto muito de você. Mesmo depois do que houve, eu estaria do seu lado nos piores momentos da sua vida e absorveria sua dor e transformaria em alegria. Ai, desculpa, eu tô rindo, que é engraçado. Sei que há um gosto por mim. Hã? Sei que há um gosto por mim. Mesmo que pequeno. Fico triste de saber que você tenha medo de se entregar a mim e tentar algo novo. Sei que você tem medo das turbulências que podem ocorrer na sua vida. Mas depois da tempestade, nasce o sol. Eu te amo, Thaís. E sei. E você, hã? E sei. E você que essa mensagem não será vista com bons olhos. Que? Mas que fiz com o fundo do meu coração. Fique bem. Essa é a última coisa que ficou dentro de mim. E eu precisava falar pra ti. Nossa, que deprê. É isso. É um poeteiro, né? Não será vista com bons olhos. Mas que eu fiz com o fundo do meu coração. Fique bem. Pronto. Essa é a última coisa que ficou dentro de mim. Que eu precisava falar pra ti. Obrigado pela mensagem. Não estou vendo com maus olhos. Eu entendo o que você sente. E sinto muito por não sentir o mesmo. Não é medo de me entregar. Eu só não sinto mesmo. E não quero. Você é uma pessoa muito boa. Te desejo tudo de bom que existe no mundo. E espero que fique bem também. Obrigado pela mensagem. De coração. Eu entendo. Não quero conversar. Mas eu realmente vi um futuro muito bom pra nós dois. Eu sempre estaria do seu lado. E te apoiaria no que desse e viesse. Além de que você me dá uma força incrível. Não sei dizer ao certo. Sinto que você é a pessoa que foi feita pra mim. Enfim. Obrigado por tudo. Você não é um monstro. Você só tá se descobrindo a cada dia mais. Bom. Sei que não é um adeus. Mas me dói muito isso. Abraços. Até a próxima. Ela falou. Agradeço por tudo. De verdade. Ela me agradece por tudo. Sabe por que, pessoal? Porque eu agi da melhor forma que eu pude. Eu não acho que fui perfeito. Mas na questão de mostrar os meus sentimentos... Olha! Fala de novo. Fala de novo. Fala de novo. Sabe por que, pessoal? Por enquanto, não é crime. Botou a linguista na mesa. Essa parte, eu não me lembro muito bem. Mas creio que seja verdade sim. Eu tava na fase de não aceitar. Que tudo tinha ido pro ralo. Eu sei que parece escroto e tal. Mas a ficha não tinha caído. E por ter sido inconveniente... Porra. Eu fui pra caralho. Me desculpa. De coração. Eu pegou a casada, mas eu tento. E quando ele chegou, eu contei tudo pra ele o que aconteceu. O meu namorado ficou aqui em casa até o início de fevereiro. E o Jean nunca mais me mandou nada. Sim. Nunca mais mesmo. Lá pelo dia 25 de fevereiro, ele me chamou de novo pra treinar comigo. Como se nada tivesse acontecido. Nunca mais ele me mandou nada. Nunca mais mesmo. No dia 25, ele me mandou mensagem. Sim, mandei mesmo. Então não foi nunca mais, né caralho? Especido. Mas ele só teve coragem de me chamar porque ele sabia que meu namorado já tinha ido embora. Aqui ele usa a manipulação dele pra falar que ele tá doente, que ele tá morrendo. E eu já não acreditava mais nele. Então eu fui seca. Isso é verdade. Eu chamei ela mesmo. Mas eu não falei aquilo porque eu queria manipular ela ou algo do gênero. Nessa época eu tava muito doente. Foi na mesma época que eu tive que parar de treinar por causa da minha ludicária. Mas assim, pessoal. Não importa porque olhando pra trás, isso sim foi inconveniente da minha parte. Eu reconheço que isso foi chato e deve ter sido até estranho. Então mais uma vez, me desculpa. Inclusive eu chamei a Thaís no Instagram também. Galera, eu não acho que isso seja assédio ou algo do tipo. Eu tava ali no momento que tentava insistir em algo que já tinha acabado. É, gente. Isso daqui eu também não acho que seja assédio. Isso daqui é ser emocionado mesmo. Tipo assim, fala aí pra mim. Quem nunca? Tipo assim, você tava gostando de uma pessoa. E vocês pararam de se falar. E aí você, sei lá, fica mandando mensagem pra ela em outras redes sociais. Fica procurando essa pessoa entre os lugares. Ou às vezes você sabe onde ela trabalha. Você vai no trabalho dela. Tipo assim, é esquisito? É esquisito. Acho que não é nem esquisito. É chato, né? É um pouco sem noção, né? Mas inconveniente, sim. A fase da negação. Ou então é aquela esperança de... Não é isso que ela quis dizer. Não, não é isso. Ela não tá terminando comigo. Ela não tem certeza do que ela tá fazendo. Eu sei que a gente vai ficar junto. A gente vai voltar. Eu sei que a gente vai voltar. É essa fase, sabe? É a fase que a gente espera que do nada a pessoa acorde e te mande uma mensagem. Falando eu errei, vamos ficar junto. Só que esse dia não vai chegar. Mas a gente não percebe isso na hora. A gente percebe isso depois. E às vezes, nem perceber, percebe. Então, olha o gato mesmo. Então, tipo, eles tiveram um relacionamento. Independente se foi assim ou assado. Eles tiveram um relacionamento. Mesmo que eles nunca tivessem ficado. Pelas conversas ali, eles estavam envolvidos um com o outro. Talvez ele muito e ela nem tanto. E quando ela terminou com ele, ele que tava muito envolvido. Cara, o Jean Linguista mandou um eu te amo, Thaís. Assim tá mais emocionado que isso? Pelo amor de Deus. E aí é isso. E aí fica naquela coisa. É aquele sentimento. Eu sei porque eu já passei por isso. É aquele sentimento do... Ela vai me mandar mensagem. Ela vai. Ela vai voltar atrás. Ela não tem certeza do que ela tá falando. Eu sei que a gente vai ficar junto. Eu sei que a gente vai dar certo. E aí você fica alimentando essa esperança. E às vezes você é intrusivo na vida da outra pessoa. A outra pessoa já te cortou. Mas aí você manda mensagem pra ela. Você tenta esbarrar com ela nos lugares. Porque é esperança de que ela vai mudar de ideia. Mas não vai, cara. Não vai. Vejo que agora isso é zoado. Eu deveria ter ajudado diferente. Mas assédio aí já não é não. Prometo a todos vocês que eu não cometerei os mesmos erros. Contei pra minha mãe e ela ficou muito brava. Afinal, era um cara que falou pra todo mundo que tinha me pegado. E ele estava falando mal de mim e também do meu namorado. Taís, eu não estava espalhando coisas sobre você. Eu comentei com alguns amigos e desafei com eles sobre isso. E fiquei revoltado nessa época. E falei com eles, mas apenas com algumas pessoas que eu achei que deveria. E eu só mostrei as nossas conversas pra outras pessoas pra provar que eu era inocente. E não estava mentindo a seu respeito. E também não tinha te assediado. Tanto isso é verdade que eu nem mostrei essas conversas pro Raluca. Eu só mostrei pra algumas pessoas quando comecei a ser acusado falsamente. Minha mãe pegou o número dele e começou a xingar ele. Em nenhum momento ela ameaçou fazer alguma coisa séria contra ele. Bom, ela ameaçou sim. Dia 27 de março. Eu preciso esclarecer uma foca mentirosa a respeito da minha filha. Se você desenvolver minha filha em mais alguma das suas mentiras e frustrações, eu e minha filha vamos precisar queixar contra você. Você deve estar perturbado com o tanto anabolizante que usa. Está proibido de falar ou fazer insinuações maldosas a respeito da minha filha. Olha a foto da bunda da Thais e qualquer um insistiria. O que a gente não faz por um rabão, não é mesmo? Filha, eu vou contatar meus irmãos e fazer uma reunião familiar. Volta de procurar. Assinado Daisy, se é uma mãe indignada. Está-se proibido de falar ou fazer insinuações maldosas a respeito da minha filha. Vou contatar meus irmãos e fazer uma reunião familiar. Volto a te procurar. Assinado Daisy Céu. Mãe indignada. Não tá, né? Pudei pra entrar na minha casa, no meu lar e da minha filha. Nos respeite, pois eu sei defender minha filha com unhas, garras e dentes. Seu bipolar. Ela nunca falou de você pra ninguém. Ainda mais pra gente famosa, seu mal amado. É, bom, até ali, assim, ameaçou, né? A partir do momento que você fala assim, eu conheço fulano, ou ciclano da minha família é, ou, minha filha, você vai ameaçar alguém, você manda uma mensagem de texto, você é burra? Não é assim que se ameaça alguém. Não que eu saiba, que eu nunca ameacei ninguém. Mas não é assim, cara. Pô, você tá criando prova contra você mesmo? Você é idiota? Não que eu saiba do que eu esteja falando. Desacelerar o vídeo? Peraí, vocês querem prestar atenção na ameaça? Então, peraí. É isso? É? É? Essa senhora cometeu um crime, hein? Sim, tá bom. Então, deixa eu voltar um pouquinho. Seu mal amado. Oi, Deise. Então, primeiramente, eu peço desculpas pelo encontro, de coração mesmo. Enfim, essa conversa, essa conversa que aconteceu aí, foram vazadas. Eu não sabia disso, eu não fazia ideia. A pessoa também, a pessoa tá sendo respondida, ela tá sendo processada por isso. Eu entendo totalmente a sua frustração, tá bom? Então, eu não menti em nenhum momento, eu não sei que mentira que eu tô falando, que eu fiz algo de mentira pra sua filha. Eu tive um caso com a sua filha, sim, mas enfim, erro nosso, mas eu não fui eu que vazia a conversa. E eu te peço desculpas sobre isso. Não quero mais envolver com ela. Eu sei que ela também não quer, você também tá muito brava comigo. Com razão. E eu acho que é cada um pro seu lado. E pode ter certeza, eu não vou mais falar. Bom, eu não estou, ô Jean, em primeiro lugar, eu não estou frustrada, porque eu não sou uma mulher frustrada, né? Eu sou uma mulher que sou mãe e estou indignada que envolvam a minha filha nesse bafafá e nesse monte de fofoca, tá? Então, assim, ó, ali fala que você comeu uma tiktoker famosa. Só espero que você não esteja se referindo à minha filha, porque isso é muito fácil provar que você não encostou a mão nela, que você nunca teve nada com ela, porque a minha filha, ela nunca teve relações sexuais. Isso aí é só ir numa ginecologista, em dois, três ginecologistas, né, até ginecologistas a pedido da justiça, né, que vai... Gente, mas aí expôs a filha demais. Minha senhora se controla. Cacepa! Você não comeu a minha filha. Ela é virgem. Eu sei. Fonte, confia. Gente, minha senhora, a sua filha é virgem, sim. Com certeza. Quem somos nós, pra falar que não é. Gente. Não, eu entendo você ser mãe, e aí a sua filha tá sendo difamada na internet, porra, você vai ficar puto pra cacete. Mas uma coisa é você ficar puto, outra coisa é você ser burro. Quem que vai ameaçar a pessoa mandando mensagem de... Minha filha, ela mandou mensagem de áudio. Mandou, gravou a vozinha dela. Minha senhora, se preserva. Não é assim que faz as coisas. Do que que adianta? Ainda expõe a filha. Minha filha é virgem. Eu olhei a precheca dela. Eu sei o que eu tô falando. Tô brincando. Eu vou comprovar que a minha filha, ela é virgem. Até ginecologistas, a pedido da justiça, que vai comprovar que a minha filha, ela é virgem ainda. Então, assim, cuidado com as coisas que você tá falando da minha filha por aí. Porque eu vou entrar com uma ação contra você. Até aí, tá tudo bem. Até agora, a ameaça dela tá tranquila, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá falando que vai processar o Jeanzinho. Ok? Então, não fala mais com a minha filha. Não, chega perto dela. Não toca no nome dela, porque agora você mexeu com o diabo. Com o diabo! Com o diabo! Agora tem que transformar num demônio. Pra defender a minha filha, me transforma. Tu não me conhece, garoto. Tu não me conhece. Falou mal da minha filha, tá falando mal de mim. E tá falando mal da minha família. Ela tem quatro tios. Tá? Tenho policiais. Tenho pessoas que amam e respeitam a minha família. E estão ao nosso lado. Tá? Então, mais uma que tu inventar, eu vou te colocar na cadeia. É na cadeia que eu vou te inventar. Tem quatro tios que conhece, garoto. Com o diabo! Com o diabo! Tá? Quando eu tenho que me transformar num demônio. Pra defender a minha filha, me transforma. Tu não me conhece, garoto. Tu não me conhece. Falou mal da minha filha, tá falando mal de mim. E tá falando mal da minha família. Ela tem quatro tios. Tá? Tenho policiais. Tenho pessoas que amam e respeitam a minha família. E estão ao nosso lado. Nossa, quando eu tiver um filho, então tá feito. Porque meu filho vai ter cinco tios. Cinco tios pro meu filho, tá bom? Uma que tu inventar, eu vou te colocar na cadeia. É na cadeia que eu vou te colocar. Para de tomar essas porcaria. Dessas bombas. Tá? Esse monte de droga que tu consome, que tu falasse aqui dentro de casa. Não, essa senhora, com certeza, é muito a favor da família tradicional brasileira. Essa é de direita com força. Quando eu te convidei, porque eu ainda te convidei. De consideração de te convidar para entrar no lar. Meu e da minha filha. Já que tu eramos uma pessoa do bem. Fazia as academias junto com ela. Tu eras um garoto do bem. Não. Essa senhora é 22. Não, tu falar que tu comeu uma digital influenciadora, uma tiktoker. Cara, se eu falar isso... É muito fácil descobrir o teu endereço, tá? É muito fácil. Não mexe com a minha filha. Que isso? Que isso, cara? A senhora se controla. Cara, se eu falar isso... É muito fácil descobrir o teu endereço, tá? É muito fácil. Não mexe com a minha filha. Não mexe com a minha família. Porque vai ser foda. Tô te falando, vai ser foda. Vai ser foda. Em toda a sua voz. Não mexe com a minha filha. Não mexe com a minha família. Porque vai ser foda. Tô te falando, vai ser foda. Cara, olha. O Jean, ele é muito educado. E se uma mãe me manda um negócio desses... Nossa. Olha, me desculpa. Mas eu não sou uma pessoa boa. Nossa, eu ia ficar com muita raiva. Principalmente se eu estivesse certo. Se eu estivesse certo... E uma mãe me mandasse um negócio desses... Mano... Minha alma ia sair do meu corpo. De tanto ódio que eu ia ficar. De tanta raiva. Nossa senhora. Não que eu fosse fazer alguma coisa. O que é isso? Eu respeito as senhoras. É foda. Tu és um fofoqueiro. Tu és um frustrado. Tu és um mal amado. Fica se drogando. Usando essa quantidade de anabolizantes. Até pra cavalo, como tu disseste. Aqui na sala de casa. Né? Então, aí vem depois de ficar falando historinha que comeu isso, comeu aquilo. Cara, tu deu por entender que era da minha filha que tu tava falando. Tu é maluco, rapá? Tu é maluco? Tu é maluco, rapá? Tu pensa que não tem ninguém pela minha filha? Tu pensas? Eu tenho quatro irmãos, ó maluco. De novo? Quatro irmãos. Que dão boi pra não entrar numa briga. Mas dão uma boiada pra não sair. Irmãos que são ricos, milionários. Te colocam no bolso. Tá? Então assim ó... Nossa. Não, ela ameaçou o Jean Fortão, cara. Ela ameaçou o Jean Fortão. E ameaçou do jeito mais burro que eu já vi na minha vida. Caceta. Gente... Elitista ainda! Olha que vagabunda com todo o respeito, espantamente falando. Que isso? Eu tenho quatro rimões, hein? Eu tenho quatro irmão. Policiais e ricos. Irmãos. Policiais e ricos. Vocês têm irmãos? Policiais? E ricos? Vocês têm? Policiais e ricos? Irmões? Tem? Essa senhora tem. Que bota vocês no bolso. Tu pensas? Tu pensas? A senhora tem. Ricos. Um boi pra não entrar numa briga. Uma boiada pra não sair dela. Tu pensas? Bah, né? É. Gente... Olha só. Isso daqui é treta de sulista. Aí estão falando. Xenofóbica! Nem todo suli. Mas sempre um. Nesse caso aqui, três. Tô brincando. É brincadeira, hein? Puta que pariu. Eu sou humorista. Qual é o limite da piada? Deixa aí nos comentários. Pra não entrar numa briga. Mas dê uma boiada pra não sair. Irmãos que são ricos. Milionários. Colocam no bolso. Tá? Então assim, ó. Não toca mais no nome da minha filha. É só o recado que eu estou te dando. Que eu acabei de te dar. Este recado. Não envolve mais a minha filha em boatos, em pofocas suas. Não, você não ficou com ela. Você nunca ficou com a minha filha. Ah, minuto. Você coisa da sua cabeça. Obrigada por seguir, Taylor. Você ouviu aí que eu fui o mais despoitoso que eu podia. Você nunca... Você não ficou com a minha filha. Você não ficou. É coisa da sua cabeça, seu maluco. Ficou com a minha filha. Você coisa da sua cabeça, tá? É da sua cabeça. Vocês ouviram aí que eu fui o mais despoitoso que eu podia. Já ela tomou uma postura completamente agressiva. Depois disso, que o Haluca vazou a calma e geral ficou sabendo que era a menina que tinha ficado, a Thaís me mandou mensagem e vou deixar ela mesmo ler. Mano, foi muito chongo de ter comentado qualquer coisa que seja com o Haluca. Eu nunca falei... Chongo. Eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. Assim, me desculpa. A primeira vez que eu ouvi chongo foi no... No dossiê Haluca parte de 3 que não tem Haluca. Nunca tinha escutado isso antes. Não sei nada de você pra ninguém. Agora minha mãe tá muito puta. Muito chongo cair num beite desse. Só fala pra ela que não vai sair mais nada a meu respeito. Senão isso vai virar uma treta colossal. E eu quero ficar bem longe disso. Esses dias eu ia te mandar uma mensagem porque falaram que você tava mal e tinha ficado preocupada. Mas fiquei bem decepcionada com isso. Só faz a boa aí que eu conto com o que ela tá falando pra acabar logo com isso. E aí ele falou... Ela tá me ameaçando. E tudo bem, Thaís. Não precisamos ter contato, etc. Mas ela tá me ameaçando. E peço desculpa pelo transtorno. Só isso. Eu falei... Porque ela tá brava. E ele disse... Mas falaram coisas que eu nunca disse. Eu nunca falei que te como. Aí eu falei... Sim, fofoca é assim. E ele falou... Comi nunca. Continuei falando... Vai rolando de um um pra outro e toma essa proporção. Ela não tá te ameaçando. Ela tá brigando. Eu só peço que encerre isso porque já tem um problema que chegue. Só sei lá. Pede desculpa aí e fala que não vai comentar mais nada. Ele disse... Ela não para. Eu falei... Eu tô tranquila com essa história. Tô meu esposo. De fazer o quê? Então ele falou... Pra mim tinha que acabar. Só isso. Eu tô morrendo mesmo. E meia de bomba. Quem dera fosse. Aí eu falei... Você lendo essa conversa... Só prova que a narrativa alterou com o tempo. Primeiro vocês me cobraram pra desmentir tudo. Isso é dizer que eu nunca fiquei com a Thaís. Depois a Thaís me manda mensagem demonstrando preocupação com a minha pessoa. Qual o sentido depois de tudo isso que ela falou? Nesse vídeo aqui, eu não contei apenas o meu lado da história. Eu contei a história inteira. E tudo o que aconteceu. Sim. Não apenas o seu lado. Só o seu lado. O que aconteceu? Não Thaís. Você não contou a história inteira. E sinceramente, não importa mais. Porque você me respondendo ou não, vamos todos resolver isso na justiça. Nesse vídeo... Já pensou se o Gia Linguiça termina... O vídeo com... Ah, é mesmo? Qual o nome disso? Ah, é. Jogada de mestre. Já pensou? Perdeu, hein, Gia Linguiça. Nesse vídeo, eu tento ser o mais transparente possível. E provarei a minha inocência no tribunal. Eu mesmo resolvi me expor, porque o Gia mandou a nossa conversa privada pra tanta gente, no intuito de só mostrar o lado dele, que eu também... Jogada de chumbo. Thaís, eu mostrei a conversa pra me defender. Eu tava sendo acusado de coisas que eu não fiz. Então não foi pra te expor. Foi pra minha defesa. Bom, essa foi a minha versão da história com a Thaís. Vou disponibilizar os trechos das conversas gravadas pra vocês tirarem as conclusões. E sinceramente, eu não queria fazer isso. Mas agora que eu já fui acusado de coisas que eu não fiz... Ahn... Bom, essa vai ser a minha forma de defesa. Agora eu vou responder o Terry. Não era isso que o Jean tinha reclamado do Haluca? Que o Haluca expôs uma conversa privada dele, que é errado? E que ele tinha confiado no Haluca? O Jean fez a mesma coisa com a conversa da minha namorada. Mas diferente do Haluca, ele não transformou em nada. Ele transformou em tudo. Fez que... Oi? Diferente do Haluca, ele não transformou em nada? Meus amigos... A passação de pano? A questão de sair espalhando pra todo mundo. Esses prints, essas gravações. E eu realmente fiquei chocado. Aqui é só prêmios precisos. Porque ele espalhou pra tanta gente que chegou em mim. Terry, eu não expus uma conversa privada publicamente. Me comparar com o Haluca não faz sentido. Eu só mostrei algo publicamente quando fui me defender de coisas que vocês estavam falando sobre mim. No caso, não diretamente você, mas o Yane. No off, eu só mostrei pra algumas pessoas, justamente pra provar que eu não era nada daquilo que estava sendo acusado. Se isso vazou pra vocês, é a culpa de quem vazou, não minha. Afinal, eu só estava me defendendo. Outra coisa que você expõe na conversa privada da minha namorada é a orientação sexual dela. Outro argumento que você utilizou pra se defender do Haluca. Terry, eu não expus a sexualidade da Thaís. Porque isso já era público. Gente, eu sou bi, kkkk. Achei que todo mundo soubesse já. E também já falaram disso em outros TikToks. Ah, ei bi gostosa, me mostra seu cabeludinho. Ei cabeludinho, me mostra sua bi gostosa. Olha aqui o Terry sendo andrógeno. Ensina o Haluca, Terry! Gente, ai, desculpa eu falar isso de novo. Mas ela é muito diferente dela com essa peruca aí com ela ali fazendo o troço. O dia... Por que tu não chama o Jean Linguiça pra porra? Já que tu é machão. Pra porra... Eu acho que ela quis dizer porrada. O dia que ele quiser, vai ser um prazer sentar nele. Brincadeira. Sentar a porrada nele. Sentar a porra nele. Brincadeira. É... Porrada nesse assediador. O tanto de óleo que tem no corpo do Jean... Hum... Tá olhando o corpo do Jean, né? Eu dou um soco nele e ele caga azeite. Ha, 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 ha. Piadas. Aí respondeu o mesmo tweet de novo. Por que tu não chama o Jean Linguiça pra porra? Já que tu é machão. Por que esse daqui no soco vira fior, né? Nha, he, 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 he. Eu queria cair na porrada com o Yane. Quem que cês acham que ia ganhar? Ah, eu também já fiz box. Só pra deixar claro aqui. Aqui, ó. Ó, ó só. Ó, peraí. Gente, o Yane podia ensinar o Haluca a ser andrógeno. Ele... Ó, Yane, você tem uma cara um pouco andrógeno. Parabéns. Você podia ser conhecido como o gostosão andrógeno do TikTok. Mas não. Isso aqui ser o corno. Aí fica difícil. Ela me traiu? Sim, era porque ela tava fragilizada. E sim, porque ela tava vivendo dopada de remédio. E sim, porque o Jean estava induzindo ela que o relacionamento tinha acabado. Ouviram? Também bate na mesa. Eu nunca postei nada a ela. Ela te traiu porque ela quis. Desculpa, mano, mas é isso. Eu nunca induzi ela a nada. Eu mesmo mostrei aqui aquela Carla, a própria amiga dela, falando mal do relacionamento de vocês. Para ele pra nós lembrar da Carla. O teu pensamento me lembrou um pouco do da Thaís, por exemplo. Quem é essa? A garota do Téry lá, o Chifrudo. Nem sei quem é. O Chifrudo que eu te falei mais cedo, eu lembro. Corre no coininho. Ela é assim? Não, ela não tem nada a ver comigo. Exemplo. Ela não quis largar do Téry, sabe? Porque um dos motivos que ela não quis largar do Téry é porque poderia prejudicar a carreira dela. No entanto, eu e o Stott chegamos numa discussão que a gente acredita que ela tem uma adolescência precoce. Quanto anos ela tem? 23. Sim, gente. A gente sabe que ele quis dizer tardia. A gente sabe. Qual o Yannick não percebeu? Ela se comporta como se fosse adolescente? Ou não? É, mas... Algumas atitudes... A voz do Haluka é tão fofo. Tá proibido elogiar o Haluka nessa live. Mas, de fato, a voz dele é muito bonita. Pena que ele é um vagabundo. Você não sabe? Sim, esse trecho eu falo merda. Isso que eu falei aí não tem sentido. Eu tava numa cal privada falando bosta e tentando justificar algo simples. Que ela só não me queria mais. Então, a todos que escutaram essa parte, me desculpa. Essas foram as palavras infelizes vindas da minha parte. Tá, então... Mas, então... E se eu pegar meu esperma e jogar em outra... Humor. É, realmente. Essa parte foi bem feia. Bem, 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 bem feia. Aí você vai falar assim... Ah, mas ele tava numa conversa privada. E quando a gente conversa no privado, a gente é escroto. É verdade. Mas vazou e a gente vai ter que criticar. Aí tu que se vira e que ela tá mulher, mano. Eu tô... Tem nada a ver com isso, mano. A gente continua com a nossa relativa. Essa parte eu também faço uma piada bem merda. Eu não me entendo errado. Eu faço piadas mesmo. Sempre fiz e sempre vou fazer. Mas essa aí eu achei extremamente... Eu não me entendo errado. Eu sou um merda mesmo. A pessoa, se ele fala assim... Não, tipo assim, realmente, essa piada dele foi bem escrotona, assim, em real. Mas eu acho que ele tava falando ali sobre, sei lá, relacionamento e pá. Acho que até sobre ter crianças por aí. E o Raluca manda aquele e ele fala essa frase escroto e tal. E sim, era uma conversa privada. Não tô defendendo o Jean, não. Foi escroto pra caralho. Mas dentro da conversa deles aí, talvez fez sentido. Porque o Raluca riu. Não sei. Eu faço uma piada bem merda. Eu não me entendo errado. Eu faço piadas mesmo. Sempre fiz e sempre vou fazer. Mas essa aí eu achei extremamente... Notpica isso aí. Eu nem lembrava o que tinha falado. Concordo com você nessa série. Falei merda aí nessa parte. Nesse áudio você fala que a Thay só não me largou porque ia prejudicar a carreira dela. Gente, deixa eu falar um negócio aqui. Eu não sei se ele se fez de burro. Se o Yane se fez de burro. Se alguém se fez de burro. Porque essa parte é clara. O Jean Linguissa está falando que quando uma mulher tá ali por seus 25 anos, ela deixa de ligar somente pra aparência do cara. Porque às vezes ela quer uma coisa mais séria. Um relacionamento mais sério. Às vezes ela quer, sei lá, casar. Sei lá o que ele quis falar com isso daí. Mas o teor dessa frase nada tem a ver com financeiro no sentido de o Jean Linguissa não largou o fulano. Não, pera. A Thaís não largou o fulano porque ele é rico. Não. Nada teve a ver com isso. Nada teve a ver com isso. Acho que era mais no sentido de querer uma coisa séria, uma estabilidade emocional, um relacionamento mais estável e blá blá blá. Bom, foi assim que eu interpretei. Mas eles interpretaram como se o Jean Linguissa estivesse de novo falando de dinheiro. Sei lá. Ela não quis largar o Terry, sabe? Porque um dos motivos que ela não quis largar o Terry é porque poderia prejudicar a carreira dela. Sim, eu falei merda aí, Terry. Concordo. Eu tava tentando justificar nada com nada. Reconheço isso. Porque ficar espalhando conversa privada, prints, gravações pra mostrar que pegou uma menina e ainda ficar se vangloriando disso? Terry, eu não espalhei pra me vangloriar. Eu mandei pra algumas pessoas pra provar minha inocência. E é isso. Eu e o Stati conversamos muito sobre a vida. Quando a gente acredita que quando a mulher quando a mulher bate aos 25 anos ela para de ligar mais pras aparências do homem e ela quer construir algo mais estável com ele, sabe? Vocês mulheres do chat querem um relacionamento estável? e começa a procurar algo mais estável com alguém. O que tem de mais nisso, galera? De verdade, eu entendo se alguém quiser me explicar nos comentários. Teve um único momento que a Thaís consentiu. Porém, depois daquilo ela disse não. Ela pediu pra você parar porque ela não queria mais nada com você. E você não respeitou e continuou tentando. Não, Terry. Não foi só uma vez que ela consentiu. Isso eu mostro aqui no próprio vídeo. Nós ficamos várias vezes e todas elas foram consentidas. E sim, depois que paramos de nos falar de vez eu ainda chamei ela algumas vezes. Entendo que isso é chato e inconveniente. Esse erro eu reconheço e eu não tenho problemas em me desculpar com isso. Mas agora a sua narrativa está sendo focada nisso. Começou com Jean, fale que você nunca ficou com ela. Pra depois... Jean assediou ela. Pra piorar, teve ainda... Jean tentou agarrar ela no meu elevador. Mas eu não fiz nada disso. A única coisa que eu fiz foi mandar mensagem depois que paramos de se falar. Esse erro eu reconheço. Bato no peito e assumo. Garanto pra todo mundo, pro meu público que eu não vou errar dessa forma de novo. Foi lá, falei com o Jean e ele falou o seguinte... Ó, tá aqui, ó. Foda-se, já tá no grupo mesmo. Não tenho nada a dever. Pior... Ah, sim, eu lembro. Que ele fez uma live aí... Acho que quando o Jean lançou esse vídeo... Aí eu fui lá dar uma bizóia, né? Tipo, dá uma bizóiadinha assim, dá uma bizóiadinha... Aí... Cara, o chat dele era só isso. Tio Judas, tio Judas, tio Judas. Eu fiquei... Rapaz... Que que um maço de cigarro não faz, né? Ah, fiquei triste pra caralho. Chorei, fiz de tudo. Não tinha oitentando. Eu fiquei irritado. Ah, aconteceu no gênero, tá ligado? Sim, isso aconteceu. Mas isso não prova nada, Tere. Eu fiquei irritado e desava fim com meus amigos. Não fui agressivo com ela nem nada. Do tipo, o que eu fiz na frente dela foi chorar e não falo isso pra me vitimizar, mas sim pra deixar claro que foi isso que teve pessoalmente. Eu fiquei irritado. Ah, aconteceu no gênero, tá ligado? Essa é a parte da história que fez o Yane fazer aquelas acusações. A narrativa... Porra, essa foi a parte da história? Baseado em... O Yane mudou várias vezes, Tere. No começo ele queria que eu mentisse e falasse que nada aconteceu entre mim e a Thaís. Então eu deixo aqui a minha pergunta. Se eu tivesse mentido, teria ficado por isso mesmo? Vocês teriam deixado passar impune no suposto assédio? Não é assim que funciona, cara? O Yane me acusou... Foi o Yane. ...a ela no elevador, coisa que eu nunca fiz. Teve um momento que eu me recordo que eu queria beijar ela no elevador e ela disse... E ela não quis. E eu respeitei isso e disse. Posso então te dar um abraço? Foi isso. E se ela tivesse negado, eu não teria abraçado e nem tocado nela. E ela ainda foi educada com você e pediu pra você parar de falar dela. E o Yane, no grupo do aniversário do Paulo, também pediu pra você... Pare. Pare de falar de mim. ...você se retratar e pedir desculpa pra ela. Então mais uma vez, volta a pergunta. Se eu tivesse mentido e falado publicamente que não houve nada entre eu e a Thaís, vocês teriam deixado isso por isso mesmo? Essa é a parte que mais pega, cara. E mesmo assim, você persistiu no erro. Você podia ter acabado com o assunto ali. Mas não. Seu ego, você precisa falar que pegou ela. Bom, aqui basicamente... Precisa falar. se eu tivesse mentido, o assunto teria acabado ali. Ou seja, uma situação onde eles me acusam basicamente de assédio e eu teria passado impune se eu tivesse mentido. Não é assim, Terry. Eu não ia mentir de algo que aconteceu. E você não parou. Você continuou espalhando as conversas privadas pras pessoas. Gravando sem o consentimento dela. Tirando conversas de contexto. Fazendo as pessoas acharem que você tiver um relacionamento. E eu posso afirmar que ela nunca sentiu nada por você. Terry, as conversas... Só tesão. Supostamente falando... Todo respeito. É claro, aquelas, né? Óbvio. Pra me defender e quando eu enviei pra algumas pessoas foi pra provar minha inocência. Só isso. E mais uma vez digo, só postei algo da conversa quando tava sendo acusado. Tô brincando, gente. É brincadeira. Primeiro você fala que você tem todas as provas necessárias pra provar que teve um consentimento no elevador. E depois a Juiz Cramoncim fala que supostamente tem imagens de câmeras do elevador. E você mesmo afirma... Gente, essa parte é muito boa. Porque assim, nesse vídeo aí do dossiê, parte 3 do Haluca que não tem Haluca. Porque ele fala, né? Ai, a Juiz Cramoncim... Pum, 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 pum. Disse que... Ai... Disse que tinha imagens do elevador. Aí o editor bota esse momento na tela. Ela não tá falando sobre imagens. É incrível. Cara, essa parte é incrível. Porque... Ai, a Juiz Cramoncim disse que tem imagens do elevador. E aí bota o vídeo. Ai, que eles se pegaram no elevador. Em nenhum momento fala. E aí, depois que eu vi isso... Porque eu também pensei que essa história de ter imagem de elevador tinha vindo do casal. Só que não. Então, de onde que veio isso? Eu não lembro, gente. É tanta coisa acontecendo. É tanto spin-off. afirmou isso. Não, Terry. Eu não afirmei que tinha câmeras no elevador. O que eu disse foi o seguinte. Vocês sabiam, pessoal... Eu descobri isso recentemente. Vocês sabiam que elevadores têm câmeras escondidas neles? Todos os elevadores de shopping têm câmeras? Descobri isso recentemente. Vocês sabiam disso? Rô, louco. Descobri recentemente. Supostamente, né? Em nenhum momento eu disse que tinha as imagens. Mas eu só falei isso justamente porque nós ficávamos lá no elevador. E eu mostrei isso aqui no vídeo. Que nós falamos sobre o elevador na conversa e sobre as câmeras. Eu só fiz uma suposição nesse clipe que vocês viram. Porque nessa época eu queria ir realmente atrás das imagens da câmera. Mas eu descobri que não é tão simples assim. É necessário passar pelo jurídico pra conseguir isso. Ah, olha pra você ver. O cara tá tão certo do que ele tá falando que ele queria ir atrás das imagens da câmera. Agora, imagina se ele conseguisse. Assim, claro que não ia vazar pra gente, né? Mas imagina se ele conseguisse se realmente tivesse câmera se realmente houvesse imagens. Imagina. Ai, gente. É, é... Cara meu praia me bugou e não consigo dar sub. Como assim, Gabriel? Vagabundo? É... Isso daqui é muito aquilo. Quando a gente tem certeza de alguma coisa cara, a gente vai até o fim. E é isso. Quem ficou espalhando que o Jean tinha a imagem da câmera que era pra mostrar e blá 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 foi esse Yannis aí. Não sei de onde que surgiu o boato, né? E depois que o Yannis posta no Twitter quatro ângulos do elevador mostrando que não tem câmera naquele elevador você e seus amigos mudam o discurso. Não tinha câmera? Então, exatamente. Um dos motivos deles fazerem isso no elevador é porque eles acreditavam que não tem câmera nos elevadores. Então eles falaram ah, ali não tem câmera ninguém vai ver a gente, sabe? Gente, me confirma um negócio aqui que eu gostaria muito de saber se é verdade ou não. O... Como que ele chama? O Yannis postou no Twitter minha vizinha gritando vou falar mais alto ainda postou no Twitter falando que ele e o Digo iam no Inteligência Ilimitado isso é verdade? Só que aí de última hora o Digo teve um problema e eles resolveram remarcar será que isso é verdade? Gente, me conta esse babado aí que eu vi isso só por alto. É verdade. Fica confuso quando vocês ouvem assim. Confesso que foi um erro da nossa parte ali o Stott deveria ter explicado melhor. Nós ficamos no elevador porque era conveniente mas esse erro não altera em nada porque nós ficávamos no elevador e nas conversas nós falamos sobre isso lá. Peço desculpas ao público por não ter explicado isso antes mas eu precisava esperar pra poder... Sério? Ele postou no Twitter. Mas vocês chegaram nos finalmentes? Vocês tiveram algum tipo de interação muito mais física? Eu acho que isso aí é uma pergunta muito perigosa pra me responder até pra ela. Eu acho que eu preferia... manter o respeito sobre isso. Por ela. Mas a gente não teve... Mas falando aqui deixo um bom e alto claro que falaram, falaram falaram que eu falei que tive relações sexuais com ela. Mentira, nunca tive, tá? Nunca tive relações sexuais com ela. Já fala agora. E depois na live do tio Gui você diz... Mano, me tira uma dúvida. Ele te acusou de estuprador? Indiretamente. Indiretamente sim, né? Se a partir do momento que tu fala que tu tentou ficar com alguém à força, né? Que a pessoa te empurrou os caralho a quatro isso aí se encaixa no estupro. Como que ela vai te acusar de algo que você nem fez? Você mesmo falou. Nunca tive... Meu filho, qualquer um pode acusar qualquer um de qualquer coisa. Que pergunta idiota que é essa? Não, sério. Me responde. Eu, hein? Mas aí você tá se fazendo demais. Caralho. É, pergunta isso pro Iane. Tipo isso. Isso aí se encaixa no estupro. Muito obrigada, Jean Linguiça, mas eu falei primeiro. Pode ser falsa. E eu disse que me acusou indiretamente. Eu digo isso porque na carta aberta dela ela relatou um assédio. Tá pedido no pagode. E na live do Iane ele disse que eu fui pra cima dela no elevador. E sim, como ela vai me acusar de algo que eu não fiz? E justamente isso que eu tô me perguntando. Porque ela me acusou no vídeo de vocês de tantas coisas sendo que era mentira. Mas a pergunta é que não quer se calar. Por que o Jean insiste tanto em espalhar essa história pro mundo? O Jean? O Tere devia se perguntar assim Por que que o Iane quer tanto espalhar que eu sou corno pro mundo? Por que? Por que, Iane? Achei que a gente era amigo, cara. Eu não insisto em espalhar quem espalhou isso pro mundo foi o Iane em um grupo de mais de 40 influenciadores. O que eu tô fazendo aqui é basicamente me defender de acusações feitas contra mim. Por mim, essa situação teria sido resolvida no off. Preciso lembrar você, Tere, que foi o Iane que fez todo o circo em cima de uma suposta acusação de assédio. Cara, eu tenho tudo, mano. Eu tenho a Thaís zoando o namorado, mano. Eu tenho a Thaís falando sobre o elevador. Eu tenho um monte de informação, cara. Thaís, você vai se queimar de graça. Você vai perder a carreira na internet junto com o Ralu que é só pra aprender, mano. Pois é, eu tinha tudo pra me defender mesmo. Nesse momento eu falo com revolta. Justamente por vocês estarem mentindo tantos... Eles iam no Inteligência Limitada e remarcaram. O Vilela gosta de criar debates. Não, sim. Só que a única pessoa que eu ouvi falando disso foi o Iane. E convenhamos, né? O Iane não é muito confiável. Porque eu entendo, mas eu não sei se seria legal o digo-i num negócio desses, não. Ah, sei lá. Digo, não vá. Eu sei que você tá vendo isso. Te preserva, homem. E isso me revoltou e fez eu mandar esse áudio onde eu basicamente digo eu tenho tudo pra me defender e eles vão se queimar de graça. E quando eu digo só pra aprender me refiro pra aprender a parar de inventar mentiras sobre os outros. Está espalhando toda essa história de propósito com o intuito de prejudicar a imagem e a carreira da Thaís. Eu não sei o que eu preciso te dizer pra te fazer entender que eu estou me defendendo. Quem acusou a minha pessoa foi vocês. Quem expôs você e a Thaís foi o Haluca na calvazada e o Yann e os influenciadores. Ela não quer nada. Ela não quer ser exposta a isso. Ela quer respeito nisso. E eu respeito ela nisso. Cara, eu tenho tudo, mano. Eu tenho a Thaís zoando o namorado, mano. Tem a Thaís falando sobre o elevador. Tem um monte de informação, cara. Thaís vai se queimar de graça. Vai perder a carreira na internet junto com o Haluca só pra aprender, mano. Mas isso é simples. Publicamente eu tava demonstrando que não queria fazer vídeo pra expor ela dessa forma. E no off... Digo não deve ir isso a furada. Cara, eu acho que não deve ir porque você acha que o... o... o Yann vai... vai agir como lá. Se o Yann fosse pra ser o que ele é mesmo, que é esse babacão, beleza. Mas ele vai com aqueles papinhos de tentar amaciar e blá blá blá. Aí sei lá. assim, eu não falo nem por isso, mas eu acho que ia ser muita vergonha alheia. Tanto pro Digo quanto pro Yann ver um negócio desse. Não, o Yann que se foda. Pro Digo. Yann vai querer fazer barrar. Ah, eu acho que não. Eu acho que ele vai querer limpar a imagem dele usando o Digo de escada. Yann já tá morto e enterrado. Gente, o Yann nunca nem saiu da cova. Flopada. O Digo confirmou alguma coisa se foi chamado mesmo. Então, ninguém falou nada. Foi só o Yann. O Yann simplesmente soltou do nada. Ah, hoje eu ia no podcast com o Digo, mas o Digo teve um problema e nós não vai mais. Remarcamos. Mas ninguém falou nada. Aí é que tá o problema. O cara tá tão queimado na internet que não dá pra acreditar no que ele tá falando. Então, assim, eu acho que é mentira. Mas talvez não seja. Eu dizia isso porque se eu precisasse eu tinha como me defender. Simples, mas também eu me revoltei nesse áudio. Não sou obrigado a ficar completamente calmo quando tem gente mentindo sobre mim. E não, Terry. Eu não queria expor ela dessa forma. Quem escolheu esse caminho foi vocês. Mais uma vez, somos todos os defendentes. Não fui eu que... Não foi você que expôs? Você literalmente gravou conversas pelo seu celular e mandou pra tantas pessoas que chegou na gente. Eu mandei só para pessoas selecionadas pra provar minha inocência. Se isso vazou, foi culpa deles, não minha. Você queria que eu provasse que eu não sou um assediador? Como? Com palavras? Nesse momento, palavras não bastam. Então, por isso que eu precisava... Como? Com palavras? Se tu vê, a todo momento, eu sempre me defendi. Nunca ataquei. Postou foto de elevador pra assustar ela porque você sabe que você é traumatizou lá dentro. Postou uma mensagem fora de contexto com duplo sentido pra fazer as pessoas atacarem ela. Gravou e mandou a conversa privada e mostrou pra várias pessoas influentes, amigos e canais de opinião gerando comentários tendenciosos contra ela. Não atacou? Não, não ataquei. Pelo contrário, eu fui atacado inúmeras vezes tanto pelo... Não, não ataquei. Eu achei que é muito bom. Ele fala, não atacou? Aí o editor coloca na tela. Aí o Tere... E o editor na tela. K, 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 K. Eu tenho licenciosos contra ela. Não atacou? Não. Quatro editores. Não ataquei. Pelo contrário, eu fui atacado inúmeras vezes tanto pelo Raluca quanto pelo Yane. Fui chamado de aproveitador e assediador. Quem fez terror psicológico não fui eu. Porque se você postasse as imagens do elevador, todo mundo veria que no momento em que a porta fechou você avançou para a sua da Thaís e ela te encurrou contra a porta, seu otário. Personagem. Ele que disse. Era um personagem. Eu não sei de onde você tirou isso, mas se for seguir sua lógica, todos os ataques do Yane a mim, a Thaís tem culpa também. Afinal, ele falou isso aqui. Mas como é que tu pode falar pela Thaís, mano? Ela é uma dúvida. Eu sou empresário dela. Eu sou empresário dela há quase dois anos. Gente, eu vou pegar esse gancho aqui para falar o negócio que eu estava reparando. e ver se vocês concordam comigo ou ver se eu estou viajando demais. Veja bem. O... O Yane é o feminista, né? Mais feminista que ele só se tivesse outro dele. Mas toda vez que ele se refere à Thaís, ele se refere à Thaís como se a Thaís fosse uma coisa. Tipo assim, e eu estou falando isso por causa dos outros vídeos, sabe? Nunca é a Thaís a pessoa da Thaís ela, mulher, individual, pessoa única com as suas coisas. Não. É Thaís minha amiga, minha influenciadora. É Thaís a deusa grega que o Jean fingiu que pegou. É Thaís a namorada do amigo dele. É sempre nessa colocação. Tipo, eu respondo pela Thaís. Ela é minha influenciadora. Ela trabalha pra mim há quatro anos. Ai, porque... Tipo assim, é sempre nesse lugar, deusa gregoriana, é sempre nesse lugar de coisa. Ela é um objeto, ela é um negócio que trabalha pra mim. Não tô falando que é isso, mas é como eu interpretei. Tipo assim, um amigo meu tá me defendendo, mas a defesa que ele usa é que eu sou a influenciadora dele? Um amigo tá me defendendo e a desculpa que ele usa é que eu namoro o amigo pessoal dele e assim eu sou amiga dele também? Tipo assim, cara, eu percebi isso muito no dossiê lá que ele fez, que ele fica tratando ela como se ela fosse um objeto de desejo. Uma coisa que tá ali pra você usar. E ele vai defender. E olha, fica de olho aí, hein, Tere? Que se ane também, se a Thaís demole, supostamente falando, sei não, porque olhe, ô babação de bolas. Que isso? Mas ela é bonita mesmo, diga-se de passagem. Mas é porque eu tô falando isso porque o cara se bota nesse lugar de, com todo respeito supostamente falando, ele se bota nesse lugar de eu fui parar na cadeia quatro vezes para defender as molhieres. E aí, minha influenciadora. Ai, blá, 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 blá. Então, assim, eu... Um podcast que foi o Jean, o Putones e os Toto Vilela disse que tinha chamado o Digo, o Digo recusou ir nesse dia porque ele disse ao Vilela que ia soltar o Putz Raluca 2. Hum, então eu... É, tinha até esse boato mesmo que deu. Ele ia ir depois sozinho. Anônimo, quem é você? Você é uma fofoqueira, hein? É... É isso. Então, eu queria fazer esse adendo porque é foda uma pessoa falar que tá te defendendo e ao mesmo tempo te trata como se você fosse um objeto usável. Então, eu queria saber se eu viajei ou se vocês acharam isso também. Vem cá, pode colocar ele aí. Então, se o Ian é empresário da Thaís e ele fala por ela, todos os ataques que ele fez a mim eram meio que ele me atacando por ele? Bom, segundo sua lógica, sim. Você não pode falar o que você fez depois do não? Caralho, é que eu não sei se eu posso falar. Por que você não pode falar, Jean? Enfim, tu sabe onde tu errou, né? Lógico que eu sei, mano. Já... Eu sei onde eu errei, tá ligado? Eu não podia falar porque eu tinha que conferir com meus advogados antes e é isso. Tem um grupo de pessoas que não gostam de mim e estão tentando destruir minha reputação na internet a qualquer custo. É você que tá tentando destruir a reputação dela a qualquer custo. Não, Terry, eu só estou me defendendo apenas isso. Não sei mais o que é preciso falar pra vocês entenderem isso. E se vocês ainda acham que ele é inocente, escuta essa confissão que ele fez na live do Gim. Eu vou deixar até em público porque... Vamos lá, vamos lá. Porque a gente tem que dar informação em público. Galera, o que o Jim ficou triste comigo é que depois da minha... Depois de eu e a Thaís parar de conversar eu continuei insistindo tentando ter uma relação com ela porque era uma pessoa que eu gostava muito. Gostava muito mesmo. Posso dizer que eu amei a Thaís, tá ligado? Ai, Deus que me perdoa, mas esse editor... Até o Gabriel que não edita, quando edita alguma coisa edita melhor. Eu amei a Thaís. E eu insisti muito mesmo. E talvez em até momentos que eu deixei ela desconfortável. É isso, então. De coração, eu peço desculpas. E esse era o assunto, então, que tava incomodando o tio Jim. Sim, eu insisti em algo que tava cego. Pode-se dizer que eu me humilhei por ela. Apontar esse erro meu não muda nada, Terry. Meu medo não é de errar. Eu assumo de peito aberto e peço desculpas novamente. Eu realmente gostava da Thaís, mas nunca passei dos limites que ela impôs. Nunca fossem nada quando nós estávamos ficando. Sempre desejei o bem dela e nada além disso. Agora vou responder o Yane, ok, galera? E vocês eram 45 naquele grupo. Um grupo cheio de youtubers e... Eu acho que foi aí que ele levou pro coração. Ele mandou a mensagem no grupo lá, né? Mandou a mensagem no grupo e foi uma mensagem crinjolas do começo ao fim. Nada profissional. Tosca pra caceta. Todas as pessoas daquele grupo ali reagiram da forma correta, que é achando ridículo. E aí, eu acho que a partir daí que começou o problema. Que feriu tanto o ego dele. O ego de empresário tiktoker dele ficou tão triste que ele pensou. Eu vou escrever o nome de vocês no meu Death Note. E aí a gente tá aqui. Nesse momento. Ninguém teve a coragem de abrir um ar sobre uma possível situação de uma mulher em vulnerabilidade. Tudo por conta de um suposto print onde tinha um suposto flerte e todo mundo passou pano. Não, Yanni. Ninguém passou pano porque ninguém levou aquilo a sério. Você começou sua mensagem com vamos de Exposite. E você realmente acredita que aquela foi a melhor forma de lidar com essa situação? Olhar pra uma briga onde um covarde aproveitador se aproveitou de uma fragilidade de uma mulher medicada com traumas, dores e inseguranças para se aproximar como um amigo e ludibriar. Não só isso, mas para crescer na internet às custas de uma mentira. Não, Yanni. Eu sempre respeitei a Thaís. Eu me abri com ela e também contei minhas vulnerabilidades e sempre fui transparente. Como mostrei aqui no vídeo, eu sempre deixo claro minhas intenções com a Thaís e a Thaís estava ciente disso. Nenhum print que você mandou para o seu amigo Stott ou, como eu gosto de chamar, a putinha do recado. Personagem, isso é personagem. Já que você não pode falar nada para ninguém. Ele diz que é, está atuando. Não, o Stott só fala aquilo que ele quer e eu não obrigo a manda o Stott postar. Mais uma vez, isso que você está falando que eu uso o Stott como voz expiatório não seria a mesma coisa que a Thaís faz com você? Ah, mas como é que tu pode falar pela Thaís, mano? Ela é uma adulta, né? Eu sou empresário, eu sou empresário dela. Eu sou empresário dela há quase dois anos. Pode entrar, pode colocar ele aí. Inclusive, nessa hora, pessoal, eu pedia para que a Cunhane mandasse um áudio da Thaís autorizando eu mostrar as conversas para acabar com tudo isso e provar minha inocência. Oi, Jim, seguinte, fala para ele assim, ó, eu aceito entrar na calma se a Thaís, a própria Thaís, não é ele, a própria Thaís autorizar eu mostrar a nossa conversa inteira. Se ela autorizar com áudio, sim, pode mostrar a nossa conversa inteira, eu entro na calma e mostra para ele. Porque ele falou, é, os quatro ventos que ele ficou com essa influenciadora, né? Civan Glorioso, ou ela como um troféu. Não, agora eu vou perguntar para vocês, que vocês aqui ficaram, ó, agora eu vou perguntar sério. Veja bem, quando o Iane apareceu a primeira vez no negócio do Haluk lá no parte 2, foi no parte 2? Ou foi no parte 1? Sei lá. Vocês ficaram falando que o Iane era bonito, que o... Gente, todo mundo é lindo aos olhos de Deus. Cada um tem um gosto pessoal. Dentro do meu gosto pessoal, ele é feio. E eu falei que ele era feio. Agora eu vou perguntar, vocês continuam achando ele bonito? Vocês ficam numa babação de ovo? Quero saber se vocês são vira-casaca. Vocês têm que sustentar. Ah, sabe por... Vai ter que mamar o Iane. Porque você não tem as gravações dessa câmera? Porque no dia 15 e 14 de abril, Jan, eu estava em Florianópolis e eu fui atrás de testemunhas, de provas e de tudo que eu precisava para botar você no chão. Sabe por que, Jan, que você não tem as gravações da câmera do elevador? Porque eu fui até o elevador, Jan. E não existia câmera naquele elevador. Por sinal... Para mim, o único bonito aí é o Tere. Ah, o Tere é bonito mesmo, viu? Eu nunca alegue ter câmeras do elevador. Eu já expliquei aqui para vocês. Uma Marias! Mas vale reiterar que o elevador era um lugar que nós costumávamos ficar, como eu mesmo já mostrei aqui nos prints. É verdade. Eu e a Lady fomos as únicas que achamos ele feio. E essas imagens vão para a posse de oficiais da polícia ou, se não, com a autoridade. Digo, 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 gente, o Digo, ó... Deu para ouvir o assovio? Cara, o Digo também é muito bonito. Eu estava vendo um vídeo, eu não sei de quem que era, aí quando o Digo aparece, o cara vira e comenta assim, ó, esse cara aí seria um ótimo ator de Bollywood e ele parece muito indiano. Me desculpa, mas eu ri muito quando falou que ele... Eu já imaginei o Digo fazendo aquelas dancinhas de filme de Bollywood. Cara, eu achei... Eu achei... Ai, meu Deus, mas eu achei muito bom, cara, não dá. Imagina ele dançando. Um calor, gente. Seria tão simples conseguir esse tipo de coisa. Mas como eu mostrei aqui, não muda nada, pois nas conversas nós falamos sobre essa questão de ficar claro que nós ficávamos lá no elevador. Mesmo que tivesse essas gravações, você não mostraria seu babaca de merda. Porque se você apresentasse essas gravações, você mostraria para todo mundo que no momento em que a porta do elevador fechou, você avançou para cima da Thaís e ela te empurra com tudo contra a porta. Pessoal, isso é uma mentira, ok? Eu nunca fiz nada do gênero. Nunca tentei forçar nada. Sempre respeitei a Thaís. Não sou um cara perfeito, mas estou longe de ser um assediador, pessoal. E galera, eu digo mais. Eu recebi uma notificação extrajudicial da Thaís e assim a notificação é sobre exposição de imagem. Nada envolvendo um assédio. Para vocês verem que nem na justiça até então envolve isso. A Thel é o nome da mãe. Mãe, Céu indignada. Céu é sobrenome. Na qualidade de advogada de Thaís e Céu Cló... Cló... Que nome difícil, hein, minha filha? Então, Céu é sobrenome. Mãe indigna... Mãe, Céu indignada. Agora, tudo fez sentido. Quer dizer, nada faz sentido aqui, mas agora tudo fez sentido. A notificação é sobre exposição de imagem. Nada envolvendo um assédio. Para vocês verem que nem na justiça até então envolve isso que o Yannis está me acusando. Mas não tem problema, galera. Eu vou provar minha inocência da justiça também. Faz uso desse cara com a finalidade de fazer leve trás de informações mentirosas com o intuito de açoitar psicologicamente a sua vítima para tentar coagir ela. Ah, não, se posicionar. Não, Yannis, o Stott posta as coisas e eu não tenho nada a ver com isso. Ele posta o que ele quiser e quem tentou fazer tortura psicológica foi você. Diversas vezes você me atacou e tentou mostrar minhas provas antes do necessário. Isso é tão verdade, pessoal, que o próprio Yannis admite isso e diz o seguinte. Hoje tudo isso acaba. Meus ataques acabam. Me retratarei e principalmente vocês vão entender o porquê eu agir da maneira que agir. Não reage aos ataques que fizeram a mim. Até porque a internet não tinha ideia do nada. Eu vou continuar a ser atacado durante um tempo e tá tudo bem. Spoiler. Não ficou nada bem para o Yannis, o personagem. Yannis, pessoal, fez diversos ataques direcionados a mim para tentar me fazer cometer qualquer tipo de... A poderosa família Céu que tem quatro irmões ricos policiais que dão um boi para não entrar numa briga. Vai dar uma boiada para não sair dela. Bota você no bolso. É. Mãe Céu indignada. Eu... Quando me posicionei no grupo do Paulo, eu falei que você teria 24 horas para se posicionar e para você tomar uma atitude correta e honesta em relação a Thaís. Gente, o cara continua achando que mandar esse textão num grupo de aniversário de youtuber ainda foi profissional. Abraços, Yannis. Por favor, pense nos seus filhos do futuro. Ai, Deus. Pra você falar exatamente o que aconteceu pra você tentar consertar a situação que você criou. Independente que tivesse sido o Haluca que tivesse vazado a conversa, foi a sua voz, foi o seu áudio falando que ah, o corninho lá, ah, a Tik Tok lá que eu peguei, que não sei o quê. Bom, aqui o Yannis basicamente que disse que queria que eu tivesse mentido e falado que eu nunca fiquei com a Thaís. Pessoal, essa mensagem que ele mandou no grupo dos influenciadores não tinha nada sobre assédio. Era meramente um pedido pra que eu mentisse e falasse que eu nunca fiquei com ela. Yannis, você está dizendo essas coisas e então eu volto com a minha pergunta. Se eu tivesse mentido e falado que eu não fiquei com ela, vocês teriam deixado passar em branco uma situação de assédio? Tá vendo como não faz sentido, galera? As coisas não casam. Já me tivou uma dúvida. Você lembra uma das últimas palavras que você teve com ela? Maior youtuber? Deixa eu pensar sobre isso. Não em números, mas em... Hum... É, eu acho que... Ai, não sei. Eu acho que agora, do momento, talvez sim, mas eu não diria nem a pessoa do Digo, assim, eu acho que é a parada do putz, o putz dele, entendeu? Eu acho que o putz dele virou uma coisa grande, no sentido de que, realmente, isso pode mudar a opinião da massa. Entendeu? Então, eu acho que é mais nesse sentido, que eu acho que o putz... Digo... Não putz Digo, o putz do Digo, acho que agora gerou um frio na barriga da galera. A galera já tinha uma coisa, a galera já zoava. Ai, é o coveiro do YouTube, mas ainda assim, era uma coisa meio nichada. Eu acho que agora já estourou a bolha. Então, eu acho que a galera agora tem essa coisa do putz... Porra, putz Digo. E sim, né, gente? Convenhamos. Quietinho, na dele, ele é o mais famoso do rolê. Ninguém tira a rola dele da boca? Quando você falou alguma coisa do gênero, ai, eu vou de caixão dessa vez, eu tô morrendo. E aí ela pergunta... E no dia que eu tiver um putz, o que você falou aí, eu lembrei, eu quero que seja putz grila cabochã. Se não tiver o grila, eu vou ficar muito chateada. Tô preocupada com você, o que tá acontecendo? Tá tudo bem? E você fala, ah, comi um queijo quente estragado. E logo na sequência, você tentou continuar dando em cima dela. Mesmo após, a última vez que você se aproveitou dela. Galera, eu já mostrei essa parte da conversa pra vocês. E sim, foi chato e inconveniente. Mais uma vez, reconheço esse erro meu. Ela percebeu como você manipulou ela com essas histórias de tristeza e falando que se identificava com as dela. Você se aproveita de meninas psicologicamente machucadas, né, seu covarde? Não, Yanni, eu nunca me lembrei de ela. Nunca me lembrei de ela como mostrei aqui no vídeo. Sempre deixei claras minhas intenções e me abri com ela e me identifiquei porque me sentia confortável em contar meus problemas pra ela. Nunca quis e nunca vou usar o problema meu como forma de manipular alguém. Jean, o que você construiu na sua vida além dos seus castelinhos de Minecraft? Se você tentar procurar o meu castelinho construído, você vai ver que o meu é na vida real, seu palhaço. Você vai ver que o meu é na vida real, seu palhaço. Seus castelinhos de Minecraft. Não sei fazer língua presa. Mas essa parte é muito feia, cara. Tipo assim, é... E eu ia falar um negócio sério. Calma. Essa parte é muito feia porque, tipo assim, o que que tem a ver? Sabe? Essa coisa do ai, os seus castelinhos de Minecraft. Vai ver os meus castelos são na vida real e blá, 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 blá. Uai. A pessoa só tem valor se ela tem dinheiro e coisas e sei lá o que e blá, blá, blá. O resto que ela faz que se foda, o que importa. Ah, essa parte dele é tão tosca. Ele tá sempre se colocando num lugar de superioridade. Meu filho, abaixa tua bolinha aí. Tu é flopado. Com todo respeito, é claro. Pelo amor de Deus. Se continuar assim, eu vou ter que sequestrar ele e fazer um vídeo. Bom, parabéns, Yane, por ter um castelo na vida real. Eu tô construindo muita coisa hoje em dia e eu vou continuar construindo. Você também precisa ser homem pra aceitar que você foi rejeitado várias vezes, Yane. Por que você não passa de um psicopata vitimista que está adorando esfregar na cara das suas vítimas que você não foi estado vencedor? Estou sendo homem pra assumir todos os meus erros. Não sou um coitado vitimista, pessoal. O Yane quer pintar um demônio sobre mim que não existe. Não entendo por que ele sente toda essa raiva por mim. Ele faz diversos ataques da minha pessoa. Ele transformou isso num circo, mas isso é sério, pessoal. Uma acusação de assédio não é piada. Galera, essa parte é importante. Ele vai trazer uma suposta vítima pra falar sobre mim. Eu conheci o G.L. em uma festa fantasia. É a Carla. Gente, se for a Carla, vai ser um plot. A qual eu fui convidada para ir pela minha amiga fluência digital. É na festa, eu e a minha amiga conversando com mais um amigo nosso em comum. Chego, Yane. e cumprimento direto esse nosso amigo com um aperto de mão. Então, ele veio me cumprimentar e quando ele chega em mim, ele nem fala nada, nem se cumprimenta, nem se apresenta, nem nada. Ele só... Não, a gente não é possível que a tal da Carla... ...puxa pra mais perto. Nisso, eu me senti muito mal, mas eu me senti invadida. Eu senti, tipo... Ele me alisou. Ele só veio e tocou na minha cintura e puxou e quis me abraçar mais forte depois. Nisso, eu dei um tapa no peito dele e pedi pra ele se afastar. Ele falou, nossa... Musashi Kuro, seja muito bem-vindo. Comigo, tu pode me cumprimentar com um aperto de mão igual tu fez com ele. Ele, nossa, tu é realmente bem brava, né? Eu falei, não, eu sou bem tranquila, todo mundo sabe que eu sou bem tranquila. Eu sou um negócio que vai do meu espaço pessoal. E ele ficou brabo comigo, ele ficou chateado com a situação, sabe? E a gente fez que não era nada, né? Ele veio, depois cumprimentou a Thaís e a gente acabou fingindo que não era nada pra não estragar a situação porque ele ficou brabo. Galera, meu Deus, é... Antes de esclarecer isso, lembra que eu falei pra vocês guardarem o nome Carla? Meu Deus, é a Carla. Bom, essa que tá aí é a Carla, amiga da Thaís. Não, gente, isso aqui... Gente, isso aqui... Tem algum médico aqui pra dar o atestado de burrice pro Yane? Mano, isso aqui ia ser muito burro, cara. Nossa, cara. Mano, nossa, eu tô até suando. Cara, veja bem. Uau, eu tô tão malhadinha. Cara, ó. O gato me anda. E eu falo... Cara, olha só. O erro foi não censurar a voz, assim, por vários motivos, mesmo que não fosse a Carla, por questão de privacidade mesmo, ele deveria ter censurado a voz, porque qualquer pessoa que conheça ela e escute vai ligar uma coisa na outra, mas antes do Yane lançar esse vídeo, ele ficou falando que ia trazer outras vítimas que foram vítimas do Jean Linguiça, que foram assediadas por ele, que tinha mais ou menos a mesma condição lá da da Thaís medicada e os caralho e que ia trazer, que ia provar que o Jean tem um modus operandi e que isso e aquilo outro e que o vídeo ia atrasar porque ele tava confirmando as informações porque ele queria ter certeza de não passar uma informação falsa e blá 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 aí vai e bota o testemunho da pessoa e a pessoa é a melhor amiga da Thaís qual o sentido? Sério, qual o sentido, cara? Ah não, mano, que pessoa gente, ai se não me engano, eu não tenho certeza disso, porque eu sei que familiar não pode, familiar, cônjuge, cônjuge, sei lá, mas se não me engano, amigo próximo também não pode testemunhar seu favor nem nada assim, não é isso? Amigo pessoal, não é? Então, qual é o sentido se no fim a pessoa não ia nem poder testemunhar? Me impressiona como tem gente burra nessa treta, não é menina? Ai, cara, sinceramente, eu posso provar isso porque eu postei o seguinte no Twitter, essa pessoa que me abusou falsamente de assédio é a mesma pessoa que apoiava a Thaís e atrair o Tere. Esse era um trecho da conversa que eu postei no Twitter, eu falei que essa era a cara e a Thaís respondeu o seguinte, não anula o fato que você deixou ela desconfortável, agora tira o meu nome da sua boca insuportável. Nossa, a outra ainda vai e confirma que é amiga dela mesmo. Ai, gente, sério, se em algum momento você ainda tava acreditando no lado do Iane, meu filho, agora é o seu momento. Faz mais de um mês que esse cara fica falando de mim em tudo que é live e podcast, expulou minhas conversas pra amigos, youtubers e influenciadores, sendo que impulsionei duas vezes em citar o nome dele. Insiste em continuar espalhando? Essa Carla, galera, é a mesma amiga da Thaís que incentivava que eu e ela ficasse. Inclusive, nós falamos sobre o dia da festa e em nenhum momento foi falado que a Carla teria se sentindo mal com a minha pessoa. Muito pelo contrário, veja. Ai, que ele mostrou lá que ela é parceira de crime. Literalmente parceira de crime, né? Aqui, a gente conversa sobre o dia da festa e olha como a Thaís brinca e ainda diz que riu quando a Carla falou que éramos criminosos. Ela fala isso porque naquela festa tava nítido que tinha um interesse recíproco entre eu e a Thaís. Pois é, pessoal, a Carla que incentivou que eu ficasse com a Thaís e que brincou com a situação nos chamando de criminosos. Agora, de forma muito conveniente, está relatando como se eu tivesse realizado ela ou algo do tipo Carla, eu sempre cumprimentei homens dando a mão e mulheres com um beijo no rosto e mulheres dando pênis. Nada forçado, só um cumprimento comum. Se a forma que eu te cumprimentei te ofendeu tanto porque nessa época você não reclamou com a Thaís. Eu teria me desculpado se ela tivesse comentado algo comigo, mas não, muito pelo contrário, você brincou com a situação e incentivou que eu ficasse com a Thaís. Mas, de qualquer forma, se eu fui invasivo com você, me desculpe, não foi minha intenção. Muito cabuloso, boy. Segura ali embaixo, a Celta sente o demônio comendo sua bunda, velho. É um negócio destruidor. Olha, vou falar um negócio pra vocês. O Jean Linguiça é muito mais gostoso com cabelinho grande. Ele, com esse cabelinho curto aí, perde a essência da beleza um pouco. Gente, isso não tem nada a ver. Às vezes a pessoa... Vou falar um negócio pra vocês. Às vezes a pessoa, ela é gay, mas ela é casada, ela tem filhos e ela tá ali apenas mantendo uma posição social. Então, o Jean estar num vídeo falando que é hétero... Gente... É aquilo, né? É fiscal de cu alheio, fiscal de sexualidade alheia, fiscal de pai alheio... Puta que pariu! Tomar a cota da própria vida, ninguém quer. Faz o menor sentido. Percebe como eu não tenho medo pra encher minha boca e te chamar de tudo isso? Você consegue entender o porquê eu tô tão confiante direto... Não, a gente percebe. Agora, entender que ninguém tá entendendo, Iane. Sinceramente. Oxi. Obrigada pelos dez bitos. Ainda mais que ele sabe mais que a própria pessoa. É bom que o bote, ele funciona só quando ele quer. Quando ele não quer, foda-se. E sem receio quando eu falo de você, Jan. Pra ser sincero, não consigo não. Nós tínhamos que resolver isso no jurídico e nós iremos. Tô com calma, gente. Eu apenas me defendi. Eu avisei pra você naquele grupo que você teria a sua chance de se desculpar com a minha influenciadora. Mais uma vez, volta a pergunta. Você teria perdoado um assédio e ficado por isso mesmo? Não consigo entender como você vê sentido nisso porque você disse que meio que me deu uma oportunidade de me desculpar. Não faz sentido. Jan, você achou mesmo que a Thaís e o namorado dela iam ficar de boa com tudo que você fez, com todos os posicionamentos babacas que você fez, se vangloriando, querendo sair por cima e que eles não iam querer tomar nenhuma atitude em relação a isso? Pois tome a atitude porque eu tomarei e nos veremos no tribunal. Tudo que eu fiz foi só pra me defender enquanto vocês me atacavam. Já sabia exatamente como você era. Até porque todos os youtubers que estavam lá no grupo se descerem lá pro meu último parágrafo vão ver que eu tava com a minha opinião bem concisa e direta. Você pode ter se pintado de coitado, tá bom, meu filho. A relação é ele, né? O melhor de tudo, Jan, é que agora eu tenho certeza. Yane, se você já sabia o tipo de pessoa que eu era, então de novo, por que você iria me perdoar se eu mentisse e pedisse desculpas? É um psicopata que sabe muito bem se camuflar quando o assunto é vitimismo e abuso psicológico. Ele tem modos operantes. As omissões e os áudios gravados sem autorização sobre o respeito que vocês tratam sobre a sexualidade e a diversidade de gênero no século atual. O Yane, você pegou um áudio de mim antes de você quer me assumir pra dizer, olha pessoal, o Jan é hétero. Você fala das conversas gravadas mas tá tão cansado de falar que isso foi pra minha defesa. Porque você, Yane, me acusou falsamente de assédio. Aproveito também para reiterar sobre o fato do porquê o Jan chamou o Haluca no dia 1º de janeiro. Que foi quando o mesmo no Discord se apresentou de maneira que queria contar algo que precisava de opinião. Quando na verdade era apenas mais uma armadilha pra tentar atrair uma vítima e mostrar o seu troféu vulgo a minha influenciadora. Olha! Não, eu chamei o Haluca porque eu queria desabafar a vítima e mostrar o seu troféu vulgo a minha influenciadora. Não é mostrar o seu troféu vulgo a Thaís. É mostrar o seu troféu vulgo a minha influenciadora. Não, eu chamei o Haluca porque eu queria desabafar. Talvez ele não fosse a melhor pessoa mas eu achei que seria feminista. Muito bom, já é linguista. Bom. Parabéns. Foi um bom vídeo. Foi independente dele estar lendo ou não. Ele leu tudo certinho, bonitinho, respondeu tudo e blá blá blá. Postou ainda. As meias. Realmente fica um pouco difícil defender o outro lado em vista do que foi apresentado aqui.